MÚSICA Boa, boa, rapaziada. Quando surge, beleza? Bem-vindos a mais uma live aqui do canal. A internet voltou, graças a Deus, e o Santos é o novo ou o primeiro finalista do Campeonato Paulista 2024 e fará a final contra o Palmeiras, tá? Certamente isso aqui não será um corte e não vai virar meme. É nós, é nós. A gente vai avançar aí pra final e vai ser Palmeiras e Santos, tá? Santos fez um jogo bem superior ao Bragantino, tá? Ou seja, mesmo sendo um time hoje que vive aí o momento de segunda divisão, e rapaziada que tá aqui, só cola aí no YouTube pra gente trocar uma ideia, tá bom? Conto com a participação de todos vocês, tá? Então, rapaziada, hoje o Bragantino não conseguiu jogar. Eu tô mostrando aqui pro pessoal nas redes sociais, é o tempo aí também da galera receber a notificação. E o Bragantino hoje não jogou, não jogou como um time de Série A não, pelo menos no meu ponto de vista. O Santos, ele foi absoluto no jogo, jogou muito melhor. Jogou muito melhor. Eu até coloquei aqui no começo do jogo, eu já subi a live. Santos é o primeiro finalista. Logo que eu comecei a ver o início da partida, o gol do Santos saiu ali até rápido, né? E eu já fui definir aqui a live como Santos primeiro finalista. E agora, agora chegou o dia, né? Já tá praticamente aí no dia do jogo do Palmeiras, de saber como que vai ser a atuação do Palmeiras também. Então, rapaziada, cola aí pra live, tá? YouTube não importa, ou importa, muitas vezes importa o que digam, sim. Mas não importa o que digam agora, começando. E eu tenho um recado pra você aqui, ó, das redes sociais. Conto com vocês, mano. Só vamos. Vou avisar lá no Insta Verde. Pessoal, espero avisar aqui no Insta Verde, que a gente tá ao vivo, que eu tenho um recado aqui no começo da live. A gente já começa com tudo, já vou colocar o comentário de vocês. Então, pedir pra quem tá chegando aqui, deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho também. Deixa eu configurar meu áudio aqui. Teste som, beleza, tudo certo, pra gente trocar essa ideia aqui nessa live mais solta aí, nos dá a oportunidade de fazer uma transmissão mais de bate-papo, de troca de ideias. E daqui a pouco o Manga tá aí também pra gente conversar. Salve aqui pro Rafael, que ele falou que o Bragantino é igual aos outros times da empresa na Europa. Ele não fede nem cheira. O único objetivo é ganhar dinheiro com a venda de jogadores. Pode ser que seja mesmo, pode ser que seja. É um time sem identificação, né? Você vê que o Arthur saiu de lá por conta disso. Quando veio pro Palmeiras, veio novamente buscar aí o espaço em querer vencer. Aí tá aí o Sacha explicando. Mas a verdade é que o Santos foi merecedor de estar nessa final. O Santos jogou bem a competição. Montou um time. Se a gente analisar um time até com cara de Série A. Não tem tanta cara de Série B assim, né? Aí teve a expulsão aí do lateral direito do Reiner, né? O Santos vai jogar aí, pelo menos no primeiro jogo, desfalcado. E saberemos se a gente vai avançar bem, né? Eu acho que o Palmeiras tem tudo aí pra avançar bem. Treinou leve, né? Treinou solto aí. A gente viu as fotos do treino. O Abel reconhecendo ali o gramado com os jogadores. Então, rapaziada, ó. Está Verde TV. Cola aí. Hoje, lá no YouTube. Não importa o que digam, tá? Conto com todos vocês aí pra gente trocar uma ideia. Beleza? É isso. Quem falou aí, ó. Fernando, você acha que o Palmeiras consegue repetir? Não. Sendo bem sincero, não. 5 a 1, não. Eu acho que não. Tá? Mas vamos ver. Tá, rapaziada? Cola aí. YouTube. Não importa o que digam. Só vem. Então, rapaziada. Eu estava chamando a galera aqui porque nessa ausência da live de ontem, que não era pra ter acontecido. Aconteceu porque eu fiquei sem internet aqui. O pessoal da Vivo veio hoje arrumar. E achei interessante que eu marquei a Vivo nas redes sociais. Eles responderam. Então, ponto positivo aí, né? Pra empresa. Que ainda que a gente ficou sem internet, até que resolveu numa certa velocidade razoável. E aí, só que a gente fica nessa brincadeira de ficar com as notificações aqui meio confusas, né? Então, por isso que eu estou pedindo aí pra quem chegar a deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Quando o manga chegar aí, a gente faz um debatezinho aí em torno de alguns temas, tá? E felicidade ali do Santos. Eu estou reagindo aqui pela KZTV. Tem que estar feliz mesmo porque você pegar o Corinthians aí que ganhou do Londrina hoje fazendo amistoso. Corinthians, que é um time de Série A, não está aí na final, né? E o Palmeiras, nas últimas cinco, chegou em quatro. Não, três. Nas últimas quatro. Podendo chegar na quarta, nas últimas cinco, na verdade. Porque agora tem que ver quem que vai avançar. Então, um abraço aí pro Gabriel, pra rapaziada que está chegando também. Aproveitar aí pra divulgar a Crossover Suplementos. Você encontra aqui o link da Crossover na descrição, tá? E conhecendo a Crossover aqui, rapaziada, eu vou só me colocar o banner aqui, tá? Pra você usar o cupom NOQD e ganhar 10% de desconto e frete gratuito pra São Paulo. Então, conheça a Crossover Suplementos, tá bom? Que é parceira aqui do Não Importo o Que Digam. Dito isso, eu quero falar uma coisa pra vocês. Um abraço pro Resenha aqui, triste ver um time desse como o SAF na Série A. O Bragantino é um time de plástico. Sem peso, sem torcida e sem tradição. Um abraço pro Resenha Lusitana aí, tamo junto. Mas poderia ser um caminho pra portuguesa, viu? A tal da SAF. Porque a portuguesa, sim, poderia retornar os bons momentos no futebol brasileiro através desse modelo, viu? Através desse modelo, até porque a portuguesa tem o próprio estádio. Cara, esse celular aqui é um celular que... Olha como é que ele tá, rapaziada. Eu troquei o iPhone por esse computador que eu tô fazendo a live, ó. Esse aqui é um celular, é super... É uma tela de última geração. Se eu não segurar, ela cai. Ó. Mas esse aqui é um One Hyper, cara. Aqui a capinha aqui da Go Case, ela deixa ele um pouquinho diferente. Mas é um celularzinho simples, é... Ele é um... É um celularzinho provisório aí. Eu tava com o iPhone, agora voltei para os tempos de Android. É... Um abraço pro Anderson aí, tamo junto. Tava com o iPhone 14 Pro Max. Eu troquei por um computador, eu achei... Eu achei a proposta interessante, troquei. Tinha colocado ele pra vender. Aí eu... É o celular modo Lego. Ele tá desmontando tudo. Tá desmontando tudo. Mas tá funcionando. É usual, ó. Funciona tudo, rapaziada. Aqui, ó. Ó a câmera dele, ó. Aqui. O seu celular tem essa câmera aqui, ó. O meu tem. Ó. Presta atenção. Vou colocar na câmera frontal aqui, ó. Olha só. Ó a beleza. Ele sobe uma câmera. É. Tá pensando que... Tá pensando que é qualquer um. Mas, mano, eu vou falar sobre erros aqui pra gente começar a live, né? Eu vejo... Eu recebi algumas perguntas e eu até entendo por que que eu recebi. Devo receber nessa live aqui também. Perguntas a respeito dos amigos lá do Boca Palmeiras. Eu recebi o que que tava acontecendo. Se eu sabia de alguma coisa. Eu conversei hoje com o Leandro e eu acho que eu recebi muito essa pergunta lá no meu Instagram. Porque o Dom, ele foi um integrante do Não Importa o Que Digam, né? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe uma coisa que nos aproxima como seres humanos? Que todos nós aqui da live já erramos muito, né? Eu acho que isso nos aproxima demais como seres humanos. Sabe por quê? Quando a gente, por exemplo, começa a andar, quando a gente é um bebê, uma criança, um filhote, a gente começa a tentar andar, a gente cai. Quem não já caiu aqui, né? A gente cai, volta, tenta de novo. Então a gente aprende resiliência muito cedo, né? Todo mundo tenta se colocar de pé. Aí, pô, cai, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, até que consegue andar, por exemplo, né? E nós temos essa similaridade no erro. Alguns admitem, outros não. O que eu posso falar lá sobre os amigos dos Boca Palmeiras, o Dom foi um integrante aqui, mas eu acabei tendo mais abertura com o Leandro no passar dos anos e conversei pouco com o Dom. E aí eu fui entender a situação, foi divergência. Vocês me perguntam muito, muitas vezes, por quê? Por exemplo, por que hoje aqui eu tô sozinho? Eu tô sozinho porque existem essas questões de divergência de opiniões. Então, alguns integrantes passam por aqui, mas não ficam a vida toda, né? E pensando nisso, a gente tá selecionando. Já selecionei dois integrantes novos que em breve vai estar junto com a gente. Espero até, inclusive, que você que tá aí do outro lado, que tem um canal, entre em contato comigo, me manda o link do seu canal, porque a gente vai ter esses novos integrantes. E lá, pelo que eu assisti do vídeo do Leandro e do Dom, e pelo que o Leandro me falou, foi por conta de divergência de opinião. E o nosso meio aqui do futebol, ele tem muito isso. Todo dia eu ganho seguidor, todo dia eu perco. E eu perco muito seguidor por divergência de opinião. Entendeu? Eu acabo perdendo seguidores por isso. Porque a gente discorda muito, né? O manga daqui a pouco tá aí, ninguém saiu não, pessoal. Quem tá hoje aqui, ninguém saiu não. Eu só tô falando que a gente tem muita discordância diariamente. E eu me coloco nessa situação também. Então, a gente teve muitas... O que eu posso falar lá sobre os boca-palveiras é que realmente deve ter acontecido isso. Uma divergência de opinião, ciclos na vida que se encerram também e tudo mais. E mudou muita, muita coisa do começo do YouTube pra hoje. A gente tinha ali um começo de YouTube que as coisas eram um pouquinho diferentes de hoje. Hoje a gente tem uma situação de mídia alternativa bem descentralizada, com vários canais, com diferenças de opinião. E eu acredito de verdade na versão dos dois, sobre divergência de opinião. Porque muitas vezes, o que que acontece? Foi motivos das pessoas saírem daqui. Ou da gente ter discussões aqui. Ou até discussão que acontece entre o chat e eu. Que eu levo muito a sério o que eu leio no chat. Eu passo muito pelo chat. Eu falei até pra vocês na última live o quanto o Fernando Gil, ele é ali pra mim um certo... Uma certa... Como que eu posso dizer? Um guia, né? Um modelo a se seguir. Como que ele coordena a live dele. Claro que ele é muito mais brincalhão. Ele tem uma diferença. Eu zoeiro bastante também, mas ele é mais, assim, zoeiro que eu, né? E temos divergência também da forma como ser, né? Nós aqui. Eu falo pra vocês muito aí. Eu recebo muito uma cobrança, né? Do pessoal. Quando que eu vou pro estádio? Não vai? Por que você não vai? Por que você fica em casa? Porque eu sou dessa parte do YouTube que, cara, quero fazer isso daqui. A partir do momento que eu for pro estádio, eu tenho que fazer isso aqui muito depois. Mas é uma divergência de opinião também. Talvez parte do meu público queria me ver mais na arquibancada. Eu não entendo muito o porquê disso, mas por outro lado entendo. Porque eu imagino que esse cara que quer me ver na arquibancada é um cara que deve pensar assim... Cara, você mora perto e por que você não vai? Eu moro longe, eu queria muito ir. É porque a minha pira sempre foi com o YouTube, não tanto com o arquibancado. Então a gente, todos os dias aqui, a gente concorda, discorda, a gente até treta, né? Muitas vezes aqui até tem brigas e tal entre nós que estamos desse lado e vocês que estão do outro. Então eu acredito de verdade lá na versão dos Boca que foi uma divergência de opinião mesmo. Porque essas coisas acontecem muito, né? E principalmente no futebol. Por exemplo, o caso do Gabigol é um caso que a gente teve muita divergência de opinião nos vídeos que a gente fez. E eu vi muitos comentários só porque eu me posicionei a favor. Não só vi comentários, como eu vi 219 pessoas que se desinscreveram. Por isso que demorou ainda mais pra eu bater 100 mil. Mas na medida que 219 se desinscreveram, outras chegaram. Entendeu como funciona? Então assim, eu acho que o que a gente precisa ter aqui é assim, por exemplo. Pô, Fernando, você quer quem? O Santos ou o Red Bull? Eu quero o Santos. Eu já queria o Santos na final. Eu acho que vende muito mais, é muito mais legal. Mas eu acho que vai ter gente falando que queria ver o Red Bull. Entende? Só que às vezes uma simples mudança de opinião ou divergência faz com que você deixe de acompanhar o canal. E é triste. Porém, é assim que tá funcionando hoje a nossa sociedade. É muito difícil desconstruir isso. Isso tá construído mesmo. Então assim, rapaziada. Eu queria falar isso pra vocês aqui nesse começo de live. Eu escolhi um caminho, por exemplo, até o Mundial de Clubes. Cara, temos que criticar o Palmeiras. Mas eu tô tentando ver o que o Abel tem pedido. E eu tenho tentado. Eu sempre fugi daquele negócio de tentar ser um porta-voz. Aí eu falei, cara, o cara ganhou duas Libertadores. É bicampeão brasileiro. Fez aí uma campanha incrível nos últimos Paulistas. E ele tá pedindo uma coisa pra gente. Será que não custa uma vez a gente falar assim? Vamos tentar. É o que eu tenho feito. Mesmo sabendo que isso tem um risco absurdo. Porque caso o Palmeiras perca amanhã. Que eu não acho que vai acontecer, mas pode. Isso tudo joga contra mim. E pode gerar o que era 200 desinscrições. Ser 500, mil. Entendeu? Então, são coisas que eu tenho percebido. E que eu tenho notado. E que eu tenho maturado junto com essa ideia. E tentado trazer pra cá. Aos pouquinhos. Sabendo que um público de pós-jogo é altamente crítico. E eu não quero perder essa essência também. Que foi o que me trouxe até aqui. Mas a gente tentar ver que às vezes um 5x1 contra a Ponte Preta. Ele merece primeiro ser enaltecido o resultado. Pra depois a gente ver eventuais defeitos. Que sim, o Palmeiras tem. E na última transmissão ao vivo. A gente pode concluir uma situação importante. Na última transmissão eu fui e perdi a paciência total ali. Com o tema revelação de jogadores e dívida do Palmeiras e fluxo de caixa. Então, quando a gente, de certa forma, traz uma confiança maior pro comando do futebol. Não quer dizer que a gente concorde com tudo que acontece dentro da instituição. Porque essa instituição aqui, ela é comandada por diversas pessoas. Uma pessoa no ponto hierárquico maior. Que a gente vai, inclusive, pra não esquecer. Abrir aqui o Instagram e analisar o discurso da Leila Pereira. Parabéns, Leila. Em 2027 você vai ser presidente da CBF. Eu sei disso. Você tá caminhando pra isso. O teu plano, ele é muito claro e objetivo. Mas eu não posso confundir Leila Pereira com Sociedade Esportiva Palmeiras. E a Sociedade Esportiva Palmeiras, ela tem que ser maior do que qualquer CPF. CPF que entra em campo. CPF que comanda o clube. A Sociedade Esportiva Palmeiras tá à frente disso tudo. O Javan, ele falou o seguinte aqui, ó. Vamos ver aqui a declaração dela, tá? Eu deixei pra gente assistir juntos. Inclusive, tá no conteúdo aqui. E daqui a pouco a gente fala de Santos e já fala da final. O Javan falou, boa noite, Fernando. Santos classificado. Se o Palmeiras passar também, vai ser um festival de Santos, meu segundo time por conta do Pelé da mídia paulista. Fora que a galera vai puxar o couro da redenção. Concordo. Eu acho que, assim, o Santos vai entrar como aquele... Vai entrar como o Palmeiras entrou na Copa do Brasil de 2015. Na Copa do Brasil de 2015, a gente pode concluir o seguinte. Que foi um período que era um renascimento do Palmeiras. E o renascimento do Santos pode passar, sim, por um título paulista. Seja em cima do Palmeiras ou em cima do Novo Horizontino. Mas que tinha que ser considerado também a história vencedora do Palmeiras. Mas, naquele momento, a mídia, ela não abraçou o Palmeiras. Ela bateu no Palmeiras, colocando o Palmeiras como um time já destruído pelo Santos. E o que aconteceu? Contrariamos a expectativa e fomos campeões da Copa do Brasil. E, sim, aquilo marcou o renascimento pra gente. Como, é claro, que um título de Série A. Porque se o Palmeiras avança pra uma final, é um título pro Santos de Série A. Se o Palmeiras ganha do Santos, avançando pra final, é mais do que obrigação. Entendeu? Então, assim, essa é uma parada que a gente precisa levar em consideração. O que vale pra um, o que vale pra outro. Qual o efeito colateral pro Santos agora? Zero. Você vê como os jogadores comemoraram a final? Comemoraram a final de uma forma, sim. Dever cumprido. Estamos na final. Agora, pro Palmeiras, avançando amanhã pras finais, né? Você pode perceber amanhã se o Palmeiras avançar. Se a gente avançar, pega um editor de vídeo e coloca o trecho final do jogo do Palmeiras e do Santos. Vocês vão entender o que vai representar pra um e o que representa pra outro. Entendeu? Então, isso tem que ser levado em consideração. O Santos fez mais do que muita gente imaginava. Um abraço pro Rodriguinho, sim. Estou batendo minha quantidade de proteínas por dia certinho, cara. Inclusive, há 50 dias eu estou batendo as quantidades de proteínas certinho. Quem estiver chegando, rapaziada, pedir pra vocês deixar aquele like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar também o sininho das notificações. Fernando, passa pano pro Abel. Ele não estava chorando porque o Abel nunca tinha ouvido falar dele. É isso aí, Calimério Lima. É isso. Já percebi o que você tem de melhor pra entregar aí. Eu não vou te dar atenção, não. Mas pode continuar falando à vontade aí no chat, tá bom, meu amigo? Um abraço pra você. Vamos aqui pro discurso da Leila, pessoal. Eu pedi pra quem está chegando deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Mas deixa eu aproveitar o comentário do Calimério aí, da, sei lá, Calimério Lima. Calimério Lima. Não, cara. Eu estou sendo justo com o Abel. Não é passar pano. É reconhecimento de um trabalho. Eu acho que quando eu decido falar bem de um profissional, ele não precisa me conhecer. Quando eu decido falar bem de um jogador de futebol, ele não precisa saber quem sou eu. Eu não tenho a mesma carência que você. Se o Abel me conhece ou não, se ele não me conhece, é porque eu não fiz por merecer ainda, talvez ele olhar aqui o canal. E eu acredito que ele já viu o canal, sim. Então, apesar de não me conhecer pessoalmente, ele sabe quem sou eu. Até porque eu tenho informação de pessoas do clube. Inclusive, em uma das lives, uma me ligou. Vocês viram aí. Então, o conhecimento do canal, o clube tem. Até porque eu já fui convidado lá, da TV Palmeiras. Então, é óbvio que conhecimento do canal, o clube tem. Até porque é o canal que mais coloca audiência. Então, se o clube não está vendo, é porque ele está fechando o olho. Tirando o Palmeiras, a gente coloca mais audiência que todo mundo. Há anos. Então, obviamente, eles conhecem aqui. Agora, a respeito de elogiar o Abel, é ser justo. É você entender que o cara, por exemplo, em Campeonato Paulista, fez a melhor campanha nos últimos três anos, assim, sobrando. É entender que ele acerta, que ele erra, que ele tem algumas decisões, sim, equivocadas, mas que é o melhor treinador disparado aqui do nosso continente. Então, isso daí não é passar pano. É ser justo. Tem uma diferença entre ser justo e passar pano. Um abraço para o amigo Godfila. Tamo junto. Vou estar lá na semi, da A2, do Juventus. Eu já fui contra o Noroeste, futebol alternativo de vez em quando. É bom para sair um pouco da realidade da loucura que é torcer para um time gigantesco, como o Palmeiras, obviamente. Um abraço para o Jefferson. Aí, o Godfila, a Fire or Flex. Junto, Jefferson. Juventus, respira, graças a Deus. Às vezes por aparelho, mas respira. Vamos ver aqui o discurso da Leila. Daqui a pouco eu subo o manga em tela aí. E pedir para quem está chegando, deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida que o Santos virá com muita vontade. É óbvio que sim. Meu nome é Leila Pereira. Sou o presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sou a única mulher presidente de clube de futebol aqui no Brasil. Mas eu gostaria muito que muito mais mulheres estivessem no meio do futebol, comandando ou trabalhando no futebol. Temos uma grande oportunidade. Em 2027, o Brasil é candidato à sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Vai ser uma grande oportunidade para nós mulheres estarmos em foco, no foco do futebol mundial. Então, gente, é uma excelente oportunidade. Vamos torcer para que em 2027 seja aqui a Copa do Mundo Feminina para que mais mulheres, muito mais mulheres, estejam no futebol. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Manga. Desse cargo de chefe de delegação, pessoal, eu acho que eu não vi ninguém se aproveitando tanto, e eu não estou falando do ponto de vista negativo, Manga, é do ponto de vista até, entre aspas, positivo. Eu nunca vi ninguém se aproveitando tanto do cargo e usando isso como uma forma midiática. Quando ela cita 2027, hoje, vamos linkar uns pontinhos aqui, Manga. Hoje, em 2024, ela citando 2027, reeleição da Leila. Pode acontecer em 2024 para 25. Aí ela teria 25, 26 e 27, ok? 25 inteiro, 26 inteiro, 27 inteiro. Ela deixa o Palmeiras assumir a CBF. E o plano dela, dentro do futebol, ela foi bem executada, porque ela provavelmente vai ganhar essa eleição. Eu estou falando assim porque ela tem muita vantagem no cenário político, pessoal, não que é o meu desejo. Mas provavelmente ela ganha essa reeleição, fica mais três anos, sai do Palmeiras e vai para a CBF, Manga. Não sei se você concorda ou não. Boa noite quando surge. Deixa o like, galera, quem está chegando aí. Boa noite, boa noite, Fernando. Boa noite, rapaziada, que já está aí com a gente. É uma parada que a gente já vinha discutindo já, né? Que a gente já vinha trocando ideia na realidade sobre isso e que parecem ser os planos da Leila. Eu acho que ela almeja voos mais altos aí e com certeza a CBF deve, se de fato ela almejar esse tipo de coisa, passa pela cabeça dela, passa pelos planos dela. E ela tem feito isso de maneira muito competente, né? Ela tem posturado uma relação com a CBF de uma maneira muito competente. às vezes a gente pensa como torcedor até em detrimento das vontades do Palmeiras, né? O Palmeiras muitas vezes é até mais brando nas suas reclamações, muito mais passivo nas suas reclamações perante a CBF. Acho que justamente pensando até nessa imagem dela para poder, de fato, quem sabe, assumir a Confederação Brasileira. E, cara, assim, eu sinceramente não consigo pensar na CBF ficar pior com a Leila lá. Sinceramente, se por acaso esse for o sonho dela e ela conseguir atingir isso, assim, para ser presidente do Palmeiras, complicado, porque a relação dela com o torcedor palmeirense é muito complicada. Agora, com o torcedor brasileiro, de seleção, que é uma outra pegada, né? É uma parada diferente. Talvez seja uma boa, velho. Talvez seja uma boa. Que ela é bem decidida no que ela quer, é fato. E, se for isso, que seja. Tá mudo, tá mudo. Desculpa, Maga. Eu falei assim, que ela dá pistas, né? Desde quando ela chegou no Palmeiras também, ela dava pistas que seria presidente. E agora ela dá pistas de que pode assumir ali a CBF. Ou até mesmo, tá, pessoal? Depois da Copa do Mundo, da próxima, de 2026, pode ser que a CBF pense futebol ali com duas figuras administrativas, tá? Não tô falando que eu tô sabendo de nada, tá? Só tô... Talvez eu não esteja sabendo. Eu só tô dando uma dica. E aí ela seja uma figura administrativa e tenha uma outra figura administrativa. Pensem nisso. E lembrem dessa live, isso vai demorar muito pra acontecer. Então, ela sempre deixou bem claro ali o que ela quer. Eu ainda também tenho algumas dúvidas perante a depois de CBF também e tal, mas não adianta ir lá pra 2030 se a gente tá vivendo aqui em 2024. Mas, ela aproveitou bem a pauta, né? E ela, assim, engajou. Engajou. Foi participativa. Uma coisa que eu acho que a oposição tem que enxergar. Ah, por isso que precisa de uma figura, tá? Ela é participativa, né? Ela é... Ela engaja lá dentro do Palmeiras dessa mesma forma. Ela está presente. Tem que ser uma figura que tenha a energia da Leila Pereira. E essa pergunta que eu faço olhando pros amigos da oposição, tem essa figura? Que tem disponibilidade do full time, de estar ali no Palmeiras, de fazer as ações de Páscoa, de Natal, e isso, e aquilo, e aquilo outro. Tem que é muito fácil falar dela. Mas tem alguém aí? Ah, vai pra cima mesmo. Podemos ficar tranquilos, oposição? Que tem esse cara, tem esses dois, três caras que vão servir full time ou a gente vai ficar na mão de uma cartilha de obrigações ali, diretrizes, mas sem ter essa figura. Eu me sinto à vontade com essa figura. Eu vou ficar cobrando até aparecer essa figura, porque a oposição carece, não é só de um projeto. Pra mim, sim, precisa de um líder. Quem é o líder? É o Guilherme? Como eu disse em outras lives, apoiaria o Guilherme, sim. Mas quem é o líder? Vocês não vão me trazer na véspera das eleições um líder não tão, assim, benquisto pela torcida, né? Vocês não vão fazer isso. Então é uma situação que a gente coloca aqui pra gente ver pra frente, tá, Manga? Santos na final, Manga. Santos na final. E pedir, rapaziada, vamos pra dois mil likes aí, quem tiver com a gente, deixa aquele like, se inscreve, coloca também a sua opinião, pessoal, que ajuda muito aqui no crescimento e desenvolvimento da nossa live, Manga. E aí, Manga, tem algum medo? Palmeiras avançando amanhã. Lembrando, né, a gente não vai ter um jogo fácil, você vê, o Santos tornou o jogo razoavelmente fácil. Né, o Santos jogou melhor, eu sei, viu, Manga, que você foi jantar, você assistiu um pouquinho o jogo, também tá, pessoal. Eu assisti um pouquinho, subi aqui pra testar o setup, eu também, eu vi boa parte do primeiro tempo e assisti quase todo o segundo tempo, tá, então dá pra comentar sobre o jogo. O Santos fez um campeonato paulista organizado, tem um treinador que preza muito pela defesa pra depois pensar no ataque, mas o Palmeiras avançando, Manga, traz de volta se o Palmeiras jogar com o Santos, afinal, que eu tô sempre falando se, porque a gente tem que vencer o Novo Horizontino, eu acho que vence, mas não vai ser fácil. Eu não amanhã estou preparado para um jogo fácil, não vai ser, eu tenho certeza disso. independente do Romulo, etc, eu tenho certeza que amanhã fácil não vai ser. Então, Manga, a gente avançando para a final, traz de volta aquele espírito de 2015 inverso? Agora o Santos sendo o time que a imprensa vai bater e vai falar já perdeu, o time de Série B, o Palmeiras extremamente favorito, etc, ou nada a ver? Você acha que vai ter um pouquinho daquela final da Copa do Brasil? E também os outros confrontos que a gente teve com o Santos, que a gente duelou bastante com o Santos nesses últimos anos? Eu não sei se a imprensa vai bater no Santos como batia bastante no Palmeiras. E ainda bate de vez em quando, mas hoje é mais difícil. Hoje é mais difícil. Não sei se vai bater, mas com certeza vai colocar o Palmeiras como favorito. Até porque não dá para ser diferente. Time que tem um trabalho mais consolidado, time que no momento vive fase muito melhor do que a do Santos. Santos, time de Série B, hoje vive a Série B, apesar de não ter... O Santos hoje é uma equipe de Série B, mas com um time de Série A. O time do Santos não dá para a gente dizer que é um time de Série B. Mas hoje está na Série B e com certeza o Palmeiras vai ser colocado como favorito. e assim, eu não sei se vai ter aquele hype todo, viu, Fernando? Porque aquele hype todo foi criado justamente pela rivalidade que se criou na época entre Palmeiras e Santos e principalmente entre Ricardo Oliveira e Fernando Praz, né? Eu acho que isso apimentou demais aquela decisão da Copa do Brasil sem contar a final do Campeonato Paulista do jeito que tinha sido. Palmeiras num momento de reconstrução, o Santos já mais consolidado naquele momento. Então eu acho que não, que não vamos ter o mesmo hype. Mas deve pintar, sim, em algum programa aí de televisão, em algum lugar, com certeza o pessoal vai tentar enxergar dessa maneira como a chance talvez do Santos se reerguer, enfim, e pode pintar essa comparação com 2015. Mas é um momento totalmente diferente. acho que não vai ter aquele hype todo, não. Mas o Santos entra como franco atirador, né? O Santos entra como assim, nada a perder, vai, digamos assim. Por mais que seja um clássico, eu acho que o Santos entra como sem nada a perder e o Palmeiras com uma obrigação gigantesca de ganhar de um time que hoje está na Série B e que visivelmente tem muitos problemas para resolver, né? É, eu concordo com você que eu acho que se bate mais num time como aquele Palmeiras que era de Série A, quase que era para a Série B, óbvio, mas que era de Série A, do que um time que está na Série B com essa cara de elenco de Série A. Hoje o Santos tem valor de mercado aqui, realmente é um elenco que poderia estar na Série A. Lembrando, o Santos passou por um processo de baratear o seu elenco para poder jogar Série B, mas ao mesmo tempo que barateou o elenco tem jogadores ali mais experientes também. Então assim, é um elenco misto, híbrido, né? Entre Série A e Série B, mas com valor de mercado até superior a alguns elencos de Série A, tá? Claro que muito distante do que é o Palmeiras hoje. Mas aí, man, olha aqui a imprensa destacando o que a torcida gritou lá do Santos. Não é mole, não. Chegou a hora de gritar campeão. Então assim, o Santos tem tudo, né? E me corrija, a manga pessoal do chat se eu estiver errado. Mas se eu não me engano, a gente vai avançando para a final, faz a primeira, depois no meio tem São Lourenço e depois tem Santos de novo. Isso equilibra as coisas também, né? Eu acho que é inegável que isso acabe equilibrando o confronto. O próprio Flamengo também tem Campeonato Carioca, aí jogou, se eu não me engano, fora de casa também, depois Campeonato Carioca. Mas lá é mais fácil. É Nova Iguaçu para o Flamengo, né? Então eu acredito que o Nova Iguaçu seja assim um duelo bem mais fácil para o Flamengo do que seria eventualmente um Santos para o Palmeiras. Então eu acho que essa essa coisa de ter que aí a gente pode discutir aqui, né, Manga? Toda a Libertadores, o que acontece? O quanto as federações menores, né? Que é a Paulista, Carioca, o Campeonato Gaúcho, etc. O quanto eles atrapalham, né? Porque se confirmado isso, que eu tenho quase certeza que é isso, tá, pessoal? Me corrija se eu estiver errado, mas é isso, né? Palmeiras joga o Santos, tem o jogo contra o São Lourenço e depois o Santos. Então, Manga, tendo esse calendário que é o assunto, inclusive, tá, pessoal? Da nossa live, a próxima live aí, a gente mostrando a próxima não, na sexta-feira, a próxima é pós-jogo, né? Mas na sexta-feira eu já estou com o calendário de abril, porque hoje aqui a gente está no dia 27 e aí a gente vai abrir esse calendário de abril. Você não acha que isso, Manga, de certa forma, precisa ser uma reflexão dos clubes maiores, né? Os clubes que jogam a Libertadores, porque ano passado cara, o que que o Abel fez ano passado, se a gente lembrar? Ele abriu mão da altitude, ele não levou os titulares, a gente foi com o time lá totalmente mexido jogar com o Bolívar, perdeu de 3x1, perdeu bonito, né? Assim, porque perdeu com a altitude também. Você acha que esse ano ele vai repetir a dose, Manga? A gente vai jogar com o San Lourenço fora de casa, com o time totalmente mexido de novo? Ou você acha que isso passa muito pelo jogo de ida, pelo resultado do jogo de ida que é ir contra o Água Santa, a gente ficou pensando na Libertadores, perdeu o jogo de ida, né? Teve que reverter depois. Ah, com certeza, eu acho que passa muito pelo jogo de ida. Se você consegue o resultado positivo no jogo de ida, vai, vamos supor aí que o Palmeiras ganha o jogo de 1x0, e aí tem o jogo de volta dentro de casa, é possível você jogar contra o San Lourenço com uma força máxima, e aí você vai pra... É complicado. É possível eu, como torcedor, pensando na Libertadores como principal, né? Porque vamos falar a realidade que você se colocando no lugar do cara lá, tá valendo uma taça, velho. E se o Palmeiras perder pro São Lourenço, não muda porcaria nenhuma no rumo das águas, tá ligado? O Palmeiras ainda vai se classificar na fase de grupos da Libertadores, perdendo ou não pro São Lourenço lá, assim como foi contra o Bolívar lá na altitude. Então, eu acho que depende, sim, do jogo de ida, o time que a gente vai usar contra o São Lourenço, só que a gente não pode deixar de pensar que logo depois vai valer um troféu, né? Vai valer um troféu. E o Abel é cobrado, o Abel e os caras são cobrados pra entregarem pelo menos um troféu por temporada, se eu não me engano. E essa é a possibilidade mais próxima de acontecer, a possibilidade mais, entre aspas, fácil. Fácil porque faltam três jogos, e não faço porque não vai precisar jogar bola pra que isso aconteça. Então, vai depender muito de como eles encaram essa competição e eu acredito que encaram como uma taça pra cumprir meta, por isso o Palmeiras deve utilizar um misto contra o São Lourenço. E aí, Fernando, entra naquela discussão que a gente fala a respeito do calendário e do Campeonato Paulista, né? Eu já falei que pra mim o Campeonato Paulista era extinto, velho. Todos os estaduais seriam extintos, ou então que ficassem estaduais para serem jogados pelos clubes que não têm o calendário o ano todo, ou pelos clubes do interior, os menores clubes e tudo mais. Pra mim, os clubes grandes deveriam sair fora do Campeonato Paulista porque, pra ser bem sincero, a premiação é pouca. É claro, tem a bilheteria do estádio, né? Que isso pesa muito na renda do ano. Querendo ou não, é um mês de bilheteria e um mês e pouquinho de bilheteria. Mas tirando isso, não vale de porcaria nenhuma, né? Você atrasa a sua pré-temporada, você corre o risco de não entregar resultado e sofrer uma pressão absurda, e no final a recompensa é muito pequena perante o risco e o prejuízo que você tem. Penso eu. Eu também acho. Eu acho que devia, sim, repensar e talvez os clubes que jogam, pelo menos a Libertadores, entrar numa outra fase. Alguma coisa tem que ser pensada porque, sim, atrapalha e pode uma hora custar título. Por isso que eu fiz a pergunta pra você. Eu acho que ano passado não aconteceu, mas poderia ter acontecido, porque era água santa. De repente, se fosse São Paulo, se fosse Corinthians, se fosse Santos, pudesse ser diferente. O Leandro falou, calma, cara, a gente nem passou. E o Fábio também falou aqui, já estamos na final? Sei lá, não tá muito legal esse rumo da conversa. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas a todo momento eu usei eventualmente, supostamente, essas palavras, elas querem dizer se acontecer. Então, toda vez que eu fiz a pergunta aqui desde o começo da live, eu tô eventualmente se avançarmos pra final, supostamente em uma final. Isso não quer dizer que eu falei estamos na final. Agora, é lógico que dentro de mim existe uma grande certeza que estamos. Eu não vou ser hipócrita aqui. Eu acredito, sim, que a gente já avançou pra final. Agora, a gente tá tratando aqui como eventualmente, supostamente, porque tem um jogo contra o Novo Horizontino e sim, pode acontecer uma zebra. Eu gosto de olhar, né, manga, tudo bem que... Pra ser sincero, se você pegar aí, manga, o pessoal do chat fizer a mesma coisa, entra agora lá e coloca a tabela do Paulista, desculpa, do Brasileirão, Série B do ano passado. Se você ver a campanha do Juventude e do Novo Horizontino, foram campanhas muito parecidas e o Juventude eliminou o Internacional. Tudo bem que o Robert Renan deu aquela cavadinha ridícula, a gente tava ao vivo aqui na hora, então, até o amigo Franks aí tá falando, se der pena, se foi o caso do Inter, full, né, porque a gente sabe, sim, que tem um risco. Então, se a gente comparar, né, manga, só o que aconteceu ali com o Internacional e pegar essas duas campanhas, não sei se você tá olhando aí, mas elas são campanhas parecidas do Juventude e do Novo Horizontino no ano passado. O Juventude subiu aí, né, e o Novo Horizontino quase. Então, assim, dá pra falar que existe, sim, um risco, não vai ser um jogo fácil. E você além, vou falar além disso, tá, manga, no quesito estrutura de time, o Novo Horizontino, nesse paulista, mostrou algo melhor do que o Bragantino. Então, se a gente parar pra pensar assim, eu tô falando nem em números, eu tô falando em estrutura mesmo, né, é um time que sabe se defender, sabe jogar, então, eu creio que amanhã a gente tem que olhar o jogo. Teve pausa de novo, a gente sabe que quando tem essa pausa nem sempre a gente joga melhor e que esse jogo pode demonstrar aí algumas questões pra gente. O Franklin, manga, fala aqui, boa noite, Fernando e manga, o problema é que dessa vez o adversário da final vai ser mais difícil e é por isso que eu fiz a pergunta pro manga. Se perdemos no primeiro e empatar o segundo já pode complicar, sim. Sim, pode complicar, inclusive, manga, o que ele falou é importante. O Palmeiras perdeu pro San Lorenzo fora de casa a última vez que jogou contra o San Lorenzo de 1x0 e já tínhamos um time maior que o San Lorenzo, inclusive, na época, as lives, a gente falava ó, o San Lorenzo não tá bem no Campeonato Argentino, etc. Podemos traçar até esse mesmo paralelo hoje. O Palmeiras lá vai enfrentar uma retranca, o treinador realmente dos caras, ele preza muito em sua defesa e ele falou uma situação importante. Se a gente abre uma Libertadores perdendo e empatando, ainda assim, eu acho que é possível buscar classificação, mas traz um cenário ali, sim, de instabilidade, novamente. Isso não é legal. O que eu penso, manga, no Paulista, o negócio é anular o jogo primeiro. Vamos lá de novo, tá, pessoal? Pra quem tá chegando na live agora. Eventualmente, avançando pra final, porque ninguém tem certeza se vamos, mas é, de repente, anular o cenário do primeiro jogo e trazer, no mínimo, a igualdade, manga. Porque se a gente sair atrás, obviamente, o Santos teria muito mais condições de não não sentir o Allianz Parque, mas segurar mais o resultado do que foi o Água Santa, que ele foi literalmente amassado pelo Palmeiras. E mais uma pergunta, manga. Nesse cenário, se ele se repete entre um empate, uma derrota mínima pro Santos, você acha que o Palmeiras, ele tem time hoje, como estrutura? Não tô falando os jogadores, obviamente, jogadores a gente tem melhores do que o Santos, mas vocês acham que o Palmeiras mandaria na partida, manga? Você acha que é uma tendência de ataque e defesa? Ou o Santos, pelo que a gente viu no jogo lá da fase de grupos, que o Palmeiras venceu, tem uma condição de trocar um pouco mais com o Palmeiras nos dois jogos? Mano, como que você vê esse cenário da posse de bola, do domínio de jogo aí? Cara, depende muito de onde é o jogo, né? Eu acho que o jogo, sendo no Allianz, o Palmeiras manda na partida. O jogo, no Allianz, o Palmeiras, com certeza, manda na partida. Agora, o jogo fora de casa, que seria o primeiro jogo da decisão, aí eu não sei se vai ser na Vila, né? Ou se vai ser em outro lugar, mas mando do Santos, torcida única, a torcida empurra e faz diferença. Eu vi muita gente falando a respeito disso, eu vi na rádio também, muita gente falando a respeito disso do jogo hoje do Santos, que a torcida do Santos fez diferença, e isso influencia muito no ambiente de jogo, se o time vai ter mais posse, vai atacar mais, acredito que dá um gás para a equipe. Então, assim, no primeiro jogo, eu acho que o Santos tem mais condição de dividir esse protagonismo com o Palmeiras, essa posse de bola. No segundo, eu acredito que o Palmeiras deve dominar amplamente a partida, pelo menos é isso que se espera, jogando dentro do Allianz, um time mais acostumado a esse momento, um time, entre aspas, vivendo um momento melhor, sem tanta pressão, quanto talvez o time do Santos para conquistar esse campeonato paulista. Acredito que o Palmeiras deva ter muito mais posse do que o Santos no segundo jogo, e o primeiro jogo uma coisa mais igual. Agora, sim, o time do Santos é um time experim, é um time experiente, um time de cara que está acostumado a esse tipo de jogo, acostumado a jogo grande. Então, também, não imagino que o Palmeiras teria facilidade, pelo menos essa é uma imaginação só, fica no campo hipotético. Acho que o Palmeiras não teria tanta facilidade assim, mas pelo fato de jogar no seu domínio na segunda partida, deveria ter mais posse de bola. E só para não deixar batido, passar batido aqui, o Pedro Albuquerque, um abraço ali, eu acho que houve um equívoco. O campeonato paulista paga muito. Cara, e realmente eu estava tentando encontrar essa informação aqui para ver se eu não tinha falado bobagem, porque o campeonato paulista sempre pagou muito pouco, mas talvez a premiação realmente para esse ano de 2024 mudou, pelo menos o direito de transmissão, Fernando, mudou bastante. Palmeiras recebeu aí 40 milhões de direito de transmissão nesse campeonato paulista de 2024. E se você somar isso à bilheteria e possivelmente uma premiação de título, isso pode explicar, talvez, o porquê esses valores, não sei se os anos passados, os anos anteriores eram assim, mais 40 milhões mais bilheteria, acho que explica bastante porque os clubes não torcem ou não pedem pelo fim do campeonato paulista, querendo ou não, uma renda muito gorda. Agora, se tivesse outra forma de capitalizar, se os clubes fossem mais estruturados na forma de capitalizar e tudo mais, talvez não precisaria depender de um campeonato paulista que no restante da temporada em termos de calendário mais atrapalha do que ajuda. E um eventual título ajusta também para o Palmeiras, porque ele teve infelizmente uma queda na receita de bilheteria por conta da Arena Barueri também. Então, isso também é importante a gente falar dos ajustes aí. Tem três perguntas, o Eduardo falou aqui, você acha que tem chance do Abel não colocar o Hendrick no jogo porque o Abel tem dessas? Com o argumento que ele não treinou ou por amor ao Rony? Sinceramente, Eduardo, chance tem, mas eu acho que ele não vai fazer isso, até porque teve ali um esforço para trazer o jogador, mas chance sempre tem, tá? E esse argumento é um argumento que eu não vou falar para você, que seria correto, mas seria válido, né? Ele pode argumentar isso sim, mas chance tem. O André falou o seguinte aqui, já que o estadual não vale nada, então se ganharem, por favor, não comemorem, não façam live e não zoem rivais, sejam coerentes e não sejam hipócritas. Responde aqui. Pois eu respondo, é que ele já está com medo de ser zoado, então, porque eu acho que ele deve ser santista. Ah, mano, mas que comentário mais zezão, velho, porra, que bobagem, então quer dizer que eu acho que um jogador é ruim, eu também não vou comemorar gol dele quando ele fizer, ai, que babaquice, velho. Campeonato não vale porcaria nenhuma mesmo, mas eu quero ganhar, tá lá, e se ganhar eu vou comemorar, é óbvio. Par, par, você ganhou, mas eu queria ganhar, não vale nada, mas eu queria ganhar, perdi. É a mesma coisa, é a mesma coisa, André. Talvez eu seja... Não sejam coerentes, não sejam... Primeiro, só para responder ele aqui, eu não tenho que provar coerência e incoerência para você, já começa daí. Segundo, é que você conclui uma coisa de uma forma limitada. É, o Manga acabou de falar real, não é que uma coisa, a gente está num ano, que a gente joga Libertadores, valendo um tetracampeonato, podendo ir para mais um Mundial de Clubes, podendo dois Mundiais seguidos. É óbvio que o Paulista vale menos, cara. Agora não quer dizer que se ganhar do Santos, eu vou deixar de vir aqui fazer qualquer tipo. Primeiro que assim, cara, o nosso canal aqui não é pautado pela zoeira, claro que tem. Claro que tem zoeira, claro que tem brincadeira, mas fica tranquilo, não vou te zoar não, cara. Se você é um Santista, pô, eu vou lembrar de você, eu vou falar assim, por conta dele, a gente vai lembrar desse comentário, não vamos zoar não, se o Palmeiras ganhar, a gente abre a live sem te zoar, pode ficar sossegado, pode vir assistir, tá bom? O Cleberson do Prado, ele falou aqui, boa noite, boa noite Fernando e Manga, na opinião de vocês, uma possível eliminação do Palmeiras amanhã seria um motivo para se preocupar com a caminhada do Palmeiras no longo do ano em outros campeonatos? Eu sempre, não sei você Manga, mas eu sempre falo, precisa ver o jogo. Porque assim, uma eliminação em qual contexto? No contexto de pênalti? No contexto de jogando bem, cinco bolas na trave? Ou no contexto de jogando mal? No contexto de jogando mal. Por exemplo, no contexto São Paulo, é uma eliminação que preocuparia. São Paulo não jogou tão mal assim, mas poderia ter vencido no tempo normal e acabou sendo eliminado. Agora, num contexto, não conseguindo jogar contra o Novo Horizonte, que eu não acho que vai acontecer, preocuparia. Mas não tem como a gente prever o que vai ser o jogo. O que eu posso falar é, Manga, acho que quem for assistir o jogo amanhã, vá com a cabeça preparada que não vai ser fácil. E caso a gente consiga uma vitória fácil, vamos ler os elementos do jogo e ser justo, né? Fernando, o Hendrik não machucou no amistoso. O Jonathan falou aqui em tom de afirmação. Então, não sei se é uma pergunta ou não, mas acho que não. Um abraço para o Augusto aqui, que ele falou assim, mano, o canal madridista fez um vídeo com os melhores lances do Hendrik. Os caras devem ter ficado espantados com o tanto de pifadas que o Hendrik deu para o Breno e para o Rony. E os caras perderam gols. Eu vi essa... Na verdade, eu vi um... Não sei se é esse mesmo vídeo aí, viu, Manga? Mas eu vi uma edição sim do Hendrik e realmente, né, a gente fica assustado com a diferença de qualidade técnica dele para o próprio Rony, para o próprio Breno e preocupado numa eventual saída caso não haja uma substituição, né? Uma substituição à altura que é o que a gente precisa. O Procar Brasil falou, você acredita, ô Manga, e vou responder também, ô Manga, você acredita que o Estevam pode ser o substituto ou tem que contratar um jogador? Bom, o que eu falo assim, não sei você, Manga, eu acho que o Estevam, ele não é da mesma função. Ele pode substituir? Pode, mas não vai ser com a mesma função que o Hendrik faz hoje no... Na verdade, em setor, pode até ser que o Abel consiga achar uma coisa parecida, mas não é o mesmo jogador de mesma característica. É, é bem isso. Ele pode ser o substituto, mas a gente vai jogar de outra maneira, é isso. A gente vai acabar jogando de outra maneira. Ele pode ser o substituto porque ele tem muita qualidade e se começar a jogar ele não sai mais desse time igual foi o Hendrik, mas a gente não vai ter o mesmo estilo de jogo, tá ligado? No Hendrik a gente tem um cara que é muito mais forte, né, fisicamente, é um cara que aguenta porrada e tal. O Estevam é um cara mais... É, então, exatamente, concordo com o Junior Souza, acho que o Estevam lembra mais o Iamal, que a gente viu do Iamal aí, pelo menos nesse jogo contra o Brasil, é mais o que a gente poderia esperar do Estevam. Agora, é isso que você falou, Fernando, dá pra substituir sim, mas não com a mesma característica, que só pra fazer uma menção aqui, achei, a Federação Paulista paga incríveis cinco milhões de reais ao campeão paulista. então, se não fosse o direito de transmissão e a bilheteria, não valeria de nada esse campeonato paulista, essa é a realidade, hein? É, então, é muito pouco, né, isso é muito pouco. Se você pegar hoje uma renda de final de Copa do Brasil, pode, né, pelo que a gente tá vendo, render duas, três vezes mais do que a premiação do campeonato paulista todo. O Junior falou aqui que o Curica veio jogar na minha cidade hoje, o Fagner, pô, eu acabei de ver esse lance, do Fagner tomando ali uma revidada ali e eu, um abraço pro Junior, acabei de ver aqui enquanto o Manga tava falando, o Palmeiras é favoritaço pra ser campeão, se não ganhar vai ficar complicado pra sequência. É favorito, não tem como fugir, é favorito, concordo com você. O Alessandro falou, eu entendo discordar do Abel, agora ficar chamando de pardal e outras coisas, pra mim é bizarro, também acho, pra mim é bizarro. A gente, ontem, inclusive, né, Manga, a gente tava fazendo uma leitura de jogo, enquanto, passar pro pessoal, acho que isso é legal, enquanto, e aqui tá pessoal, eu vou passar a pergunta pra você, depois eu só vou fechar a câmera rapidinho, galera, posso dar uma lavada aqui no meu nariz pra ver se passa. A gente tava conversando durante o jogo do Brasil da estrutura de jogo da Espanha, né, eu falei pro Manga, eu falei, ó Manga, repara, né, que eu não tô falando que a Espanha joga igual o Palmeiras, porque não joga, é outro estilo de jogo, até o Manga vai, provavelmente, falar da liberdade que a seleção da Espanha dá pros pontas. No entanto, você vê a estrutura de jogo pelas pontas, o que o Abel procura aqui no Palmeiras, que é jogadores abertos, né, os extremos abertos, hoje, depende quando ele joga com dois atacantes ou não, e a ultrapassagem ali dos laterais. Os laterais, eles têm um jogo de apoio no Palmeiras, principalmente o lado esquerdo com o Piqueires, um pouquinho menos com o Marcos Rocha, mas o Mike faz essa função do que a Espanha tava tentando fazer ontem, que na verdade tentando não, fez contra o Brasil ontem, eu acho que esses amistosos inclusive do Brasil não tiram conclusão de absolutamente nada, é claro que ele é melhor do que poderia ter sido, né, poderia ter sido muito pior, eu acho que foi muito bom inclusive ali as primeiras apresentações do Brasil contra a Inglaterra e contra a Espanha, mas, ô Manga, o que você me respondeu pra passar pra você poder falar pro pessoal é, a questão do Abel que o pessoal reclama aí de ser pardal e etc, não é pelo que o Palmeiras e como o Palmeiras joga, né, Manga, e sim pelas decisões que o Abel traz pra determinados momentos da temporada e pra determinados jogadores, por exemplo, eu queria te fazer essa pergunta dentro do que você falou um pouquinho e você falar pro pessoal, não te estranha, por exemplo, o John John, tipo, já era, ele era cogitado a melhor do mundo depois cogitado a mais nada, o Breno Lopes, depois que teve a tal interesse do Vasco, não foi mais relacionado, não relacionado foi, não foi mais colocado em campo praticamente, acho que, sei lá, se jogou 15 minutos foi muito, se eu não me engano. Então, é um pouco dessas decisões, Manga, de repente o cara é muito titular e muita opção do Abel, de uma hora pra outra ele passa a não ser mais opção do Abel ou tem mais coisa aí, Manga, fala aí. Galera, pedi o like de quem tá chegando aí que ajuda muito aqui no nosso canal, então deixa o seu like, vai lá, Manga. Então, a gente trocando ideia enquanto tava assistindo o jogo da seleção e da Espanha, a gente viu que, você até comentou, falou, pô, a Espanha lembra um pouco do Palmeiras nessa lateralização de jogadas e tudo mais, e aí o meu comentário foi o seguinte, cara, que os jogadores da Espanha, pelo menos os pontas também, tinham mais liberdade pra jogar, não tinham tanto que ficar cumprindo aquela função ali de um lateral e tudo mais, tinham mais liberdade pra jogar com bola, pra se aproximar, pra fazer, pra chamar pra individualidade, principalmente quem tem condição, e o meio de campo também da Espanha também se aproxima bastante um do outro jogador, né, e, tipo, a gente cobra isso muito do Abel e cobra isso muito no Palmeiras, né, eu acho que um dos grandes problemas do Abel é tirar um pouco dessa liberdade de jogadores que tem a condição de driblar, de ir pra cima, de fazer o diferente, como a gente viu na seleção da Espanha, claro, guardadas as devidas proporções de qualidade, técnica, né, embora eu não acho que o Estevam perca pro Iamal em nada, eu acho que a única diferença é a questão de minutagem de experiência, um tá jogando pela seleção principal da Espanha, enquanto o outro, infelizmente, ainda amarga um banco no Palmeiras, né, e dificilmente terá aí a sua titularidade estabelecida tão breve, mas a questão mesmo, Fernanda, é da liberdade de dar liberdade pra quem tem qualidade pra jogar com bola, eu tava trocando ideia até no grupo nesse dia, eu falei, porra, por mais que a gente ache muito legal o Palmeiras hoje ser um pouco frio no quesito, ser um pouco mais europeu, né, nesse quesito de, porra, às vezes tá perdendo uma partida, a cabeça se mantém focada, sabe o que tem que fazer e tudo mais, por outro lado, a gente tá perdendo muito dessa individualidade, a gente tá perdendo muito desse lance que é o diferencial do Brasil, velho, e sempre vai ser, uma coisa que eu tenho pra mim é o seguinte, Fernando, nós nunca seremos tão frios quanto os europeus pra jogar, é só você ver pra sair jogando lá atrás, o Diniz tenta fazer isso, né, o Diniz tenta fazer isso, mas as outras equipes, por mais tranquila... Uma observação? Sim, pode falar. O André ontem, foi ontem, né, que foi o jogo, o André, ele errou um passe por estar com esse jogo, ele quase deu um gol ali, por estar com esse jogo enraizado do Diniz na cabeça, e só uma coisa, não esquece que você tava falando, não, por favor, mas eu concordo também com a questão que você citou, que eu tava indo buscar agora o que você falou, da liberdade pros pontas, eu acho que é isso que falta no Palmeiras, a gente dá muita liberdade, o estilo é igual, só que a gente libera muito Mike e Piqueires, e poderíamos pensar em liberar mais jogadores como o Estevão, quando o Dudu voltar, ou seja, trazer a liberdade para o ponta, porque o Yamal teve algumas jogadas individuais legais ali pela ponta direita, e o gol do Daniel Omo, que foi tipo, mano, entortou o Beraldo ali, e também teve a liberdade pra poder dar o drible, isso é o que eu concordo com você, falta esse ajuste, porque quando o Dudu voltar, ele não pode ser um jogador de toque de lado e recomposição na ala, ele tem que ter liberdade pra poder driblar, pra poder atuar. Não pode, não pode, e outra, é só você ver assim, quando o time brasileiro ele é apertado, por melhor fase que seja, a maioria das vezes a bola vai chegar lá atrás ou no zagueiro, ou no lateral, ele vai dar um bico lá pra frente, ele vai tentar forçar aquele lançamento ou vai dar o bicão lá pra frente, porque quando se vê apertado, essa é a saída, cara, você não vai arriscar, muitas vezes o brasileiro não vai arriscar dar um passe, ele é não ser a equipe do Diniz que faz isso, porque o Diniz manda, fala é pra fazer isso, se não fizer, sei lá, tá fora do time ou eles levam a bronca do caramba. Mas a maioria é assim, os europeus já não, os europeus, claro, tem vezes que os caras tentam esse lançamento, mas você vê os caras muito frios lá atrás, tocando e tal, e saem tocando e conseguiram fazer isso umas duas, três vezes com o Brasil em encontro meio livre. E o diferencial do Brasil por outro lado é o drible, é a individualidade, não tem como mudar isso, velho. No primeiro tempo, a gente sobreviveu de bolas em cima do Rodrigo, que era quando ele, o Vinícius Júnior não estava bem, mas quando jogava a bola em cima do Rodrigo, o Rodrigo ele ia para a individualidade, carregando essa bola com o drible, e o drible desmonta qualquer coisa, então assim, é muito importante você ter essa consciência tática que a tática que o Abel trouxe, um pouco dessa frieza, mas se você podar o individualismo, se você podar o talento, se você colocar o talento numa caixa, num quadrado ali do lado do campo, falar, você não vai fazer mais do que isso, você mata o futebol brasileiro, você mata os craques que tem por aqui, e eu acho que isso acontece muitas vezes no Palmeiras. Apesar dele falar que ele quer samba, como ele disse na entrevista, Fernando, eu acho que muitas vezes ele acaba podando demais o talento que o Palmeiras tem ali, alguns jogadores de talento, não permitindo com que tenha uma liberdade de movimentação e de drible. Ele é viciado em deixar o lateral jogar, ele só tinha que ajustar, ele é viciado, o Abel é viciado em dar protagonismo para o lateral, é uma coisa que eu acho que é exagerada, no meu ponto de vista é exagerado, sim, acho que ele também tem que pensar, porque aqui, duas perguntas, vocês vão entender porque eu estou falando isso, o canal do Game falou o Dudu tem previsão de voltar, ele cumpriu as diretrizes do Núcleo Saúde Performance, eu acho que agora é transição de campo, bota pelo menos mais um mês eu acho que o Dudu voltar, eu não tenho a previsão, mas estou chutando, tanto ele quanto o Gustavo Gomes, se eu não me engano, os dois eles cumpriram, aí agora é aquela coisa, é transição de campo, é trabalho com bola e análise para ver quando que o jogador já tem a confiança necessária para voltar, agora é muito em cima de confiança, eu acho que, acredito que seja isso porque a lesão do Dudu ela é uma lesão muito específica, o motorista empreendedor ele fala o seguinte, Fernando, quem vai ser o ponta depois do Hendrik sair? Breno, Rony ou Menino? A cobrança nossa tinha que ser o Estevam, e eu não estou nem aí, se, ah, não está pronto, não, eu acho que ele está pronto, eu acho que a gente, a única coisa que a gente pode discutir, manga, quando você citou o Yamal, por exemplo, eu acredito que a performance física do jogador, ela se dá muito pela repetição dentro de campo, eu não estou nem falando parte física de estrutura, estou falando performance física do atleta dentro de campo, se dá com repetição de jogo, o Hendrik quando entrou, já tinha maldosos falando aí, que ele, ah, ele é o jogador aí, talvez tem que voltar para a base, aí os outros falando, ah, será que não é mais um bagre, o Hendrik? Tem análise dessas aí se vocês procurarem do ano passado, por quê? Porque tem um tempo para o jogador maturar, tem um tempo para o jogador ele desenvolver e conseguir mostrar aquilo que ele mostrou na categoria de base, e alguns vão dar certo, outros não, com o Estevam e o Yamal, por exemplo, não adianta você ter assim, o cara, a projeção de craque que nem o Yamal é, só o cara é banco, então, qual que é o trabalho que tem que ser feito? Titular e titular na seleção, igual o Dorival deu minutagem, o que que adianta? Ou, por exemplo, sabe por que que eu acho que o Danilo não joga na seleção brasileira hoje? Porque nas primeiras convocações engessaram o cara do banco de reservas, o volante do Palmeiras, ele estava no ápice, ele tinha que ter entrado na seleção jogando, por quê? Porque vocês já viam o Casimiro em declínio físico, se você olhar assim no futebol brasileiro, quem pode ser o volante para a seleção no lugar de um Casimiro? Para mim não é o Bruno Guimarães, para mim é o Danilo, ex-Palmeiras. Agora, o menino, o João Gomes é muito bom jogador, o que era do Flamengo, é muito bom jogador, mas o Danilo é aquele primeiro volante com cara do que o Brasil precisa para soltar os outros dois meias para jogar, entendeu, mano? Porque nesse jogo contra a Espanha, a nossa trinca de meio jogou muito mal, né? Tanto o Bruno Guimarães, quanto o João Gomes, e o Paquetá, que fez boa partida contra a Inglaterra, fez uma partida muito horrível agora contra a Espanha. Mas eu fiquei também com a sensação de que a gente cria muito jogador igual, Fernando. hoje em dia está com a silência do meio campo, não tem mais o meia, não tem mais o volante, então parece que tem uma forma, que é o cara que joga na defesa e chega no ataque. Mas só que você não tem mais o cara cerebral. E até uma pergunta que surgiu lá, foi do amigo que fez o debate aqui, cara, como que era o nome dele, que até que ele falou mais de futebol, era Lucas. Cara, sou péssimo para guardar nome, você me desculpa se eu errei teu nome, mas eu acho que é o Lucas, que veio aqui no dia que fez o debate entre os dois inscritos. É o Lucas, o Ross, Lucas Ross. Isso, Lucas Ross, um abraço para o Lucas. E a gente estava até comentando assim, e eu quero até perguntar para você, já passar essa pergunta para você e para o chat, se não tem mais jeito, não tem mais espaço para o meia cerebral, Fernando? ou é a gente, entre aspas, o futebol que não está deixando esse meia cerebral jogar mais? É isso aí, eu acredito que, por isso que assim, nós, lembrando, nós somos um canal que é do Palmeiras, não é do Palmeiras Clube, mas é de palmeirense. E a gente vai ter dificuldade de enxergar o que outros fazem, por exemplo, o Diniz peca pelo excesso, ele quer encaixar o Renato Augusto e o Ganso, é dois meias mais cerebrais e menos físicos e menos táticos, né? Em contrapartida, ele olha para essa função de uma forma diferente do que 95% da Série A. Quando você falava no Grêmio, Vilha Sante e Cristaldo, quando jogavam junto, tinha um pouquinho desse negócio de, o Vilha Sante tem cara de meia, o Cristaldo também, mas sabem recompor e também não são geniais, para mim nenhum dos dois são geniais e tal, mas tem menos espaço hoje para esse jogador, pelo menos em treinadores como o Abel, o Tite, acho que tem menos. Então, é de preferência e não do futebol. Eu acho que é preferência, porque se a gente analisar o futebol, ainda existe essa característica aqui dentro, né? Por exemplo, o Bahia tem o Everton Ribeiro, o Palmeiras tem o Veiga, que eu não sei se se encaixa no que você está falando, talvez o Estevam se encaixa, talvez, talvez o Estevam, né? Talvez realmente no Palmeiras é... Eu não... Hoje eu acho que o Socorro... O Romulo que chegou, a gente não sabe, mas talvez pode ser esse cara, porém, muita gente acha ele muito parecido com o Veiga, né, o Romulo, né? Sim, é, eu entendi que ele tinha característica muito parecida com o Veiga, porque assim, cara, eu vi que no jogo contra a Espanha faltou, faltou um meia nosso para... Pode falar, pode falar. Então, esse cara talvez não seria ele, só que não está sendo usado como meia? Porque o Caramelo passou uma baita impressão nos jogos da Colômbia, só que assim, tem que ser justo, na Colômbia ele também voltou bastante para recompor, mas eu creio que o Richard Rios tem esse negócio para ser esse meia, mas aqui no Palmeiras é um volante, né, a gente enxerga ele como um volante, né? Então, mas é, isso vai ao encontro daquela, dessa forma que eu estou falando, ao mesmo tempo que criaram uma parada legal de, pá, agora jogador de meio campo pode fazer qualquer função, pô, bacana, porque agora você não tem mais só o Brukutu que só rouba a bola, tá ligado? O cara tem que saber jogar também. Mas, por outro lado, a gente perdeu o cara que organiza jogo, mano, a gente perdeu o cara que organiza jogo, é tudo mais em cima da intensidade do que da qualidade, não que os caras não tenham qualidade, pô, o Danilo tem qualidade, João Gomes tem qualidade, Bruno Guimarães tem qualidade, até o Paquetá, que muita gente torce o nariz, eu acho que tem qualidade, acho que tem qualidade, mas não tem nenhum desses caras que é o cerebral, que é tipo assim, pô, esse é o cara que a bola chega nele, ele para, pisa, dá um drible, clareia a jogada, e por mais que o futebol esteja corrido, eu acho que tem espaço pra esse cara sim. A questão é que não tá sendo mais privilegiado ou criado esse tipo de jogador em detrimento desse lance de vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E assim, deixa eu fazer uma outra pergunta nesse vai e volta, porque parece que hoje é muito priorizado, dá muita prioridade pra qualidade de chegada e não de criação de oportunidade. E esse vai e volta também, você não acha, quando a gente fala de variáveis de jogo, até pra perguntar pro pessoal do chat, que esqueceram um pouco de trabalhar retenção de posse no ataque, e hoje se prioriza muito a roubada de bola pós-perda, que foi, que é basicamente jogar no erro do adversário, porque se você tem a subida do teu time, tá, o time recupera essa bola e você faz essa pressão pra roubar, você não tá sendo criativo, você tá sendo muito mais incisivo, né, e acaba aproveitando o erro da saída do adversário. E se cria muito pouco hoje com a posse no campo ofensivo. Por quê? Porque boa parte dos times tem medo de tomar contra-golpe com a defesa aberta, porque pra você ter essa retenção de posse no ataque, você tem que ter uma subida da defesa pra fazer isso bem feito e não deixar buraco. Então, eu penso assim, eu acho que quando a gente vai discutir isso, a gente fala da característica de jogador que tá faltando, mas também, tá, pelo medo de ter a posse de bola, porque se foi mostrando uma efetividade, manga, nos últimos anos do Campeonato Brasileiro, de que os times que não tinham a prioridade da posse acabavam levando vantagem em campeonatos de longo prazo como o Campeonato Brasileiro. Ou seja, não era um campeonato, inclusive o Kuka, ele não era um treinador de posse de bola, ele era um treinador de início de jogo muito forte e tentando resolver a partida, né, naquele primeiro terço pra depois cozinhar o jogo. Então a gente não vê, por exemplo, num campeonato brasileiro, o campeão revelando essas características. Se a gente pegar aí, vai, talvez o Cruzeiro lá atrás tinha um pouquinho mais, aí o Flamengo de 19 só, porque o do Sene não era assim, agora não é assim, o do Palmeiras não era esse time de posse, o Fluminense foi campeão de bertadores sem esse time, mas passou muito longe de ganhar brasileiro, e o Atlético Mineiro também não dá pra falar que era um time de extrema posse de bola. Então eu acho que essa característica da retenção de posse no ataque tem poucos times com coragem de fazer isso de uma forma bem feia, que é basicamente o que o River Plate fez com a gente no jogo da volta, que aquilo ali é uma situação que eu não sei se dá pra ser constante. E contou também com a omissão do Palmeiras naquele jogo, tipo assim, o Palmeiras deixou muito o River à vontade com a fralda cheia, deixou os caras jogarem e os caras realmente deitaram e fizeram isso. Mas assim, porque a questão toda, Fernando, é, eu sei que hoje a gente não consegue enxergar um cara pra falar, pô, esse é o Alex, o Alex que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, tem estátua na Turquia, mas eu não consigo imaginar que hoje um cara como o Alex, por exemplo, não teria espaço pra jogar. Ah, porque ele é muito lento e ele não conseguiria jogar. Eu não acho que o Valdívia, por exemplo, hoje, não teria espaço pra jogar. Ou seja, os geniais do meio campo, eu acho que ainda assim teriam espaço pra jogar sim. Teriam espaço pra jogar sim. Agora a questão, quando você coloca de preferência, é isso que pra mim tá matando esse meia. É a preferência, o lance da intensidade, o lance da força física, da pegada e não da criação cerebral, mas de quantas vezes você consegue chegar e voltar ao mesmo tempo, tá ligado? Mas, porra, eu não consigo imaginar um Alex, falar, ah, não, o Alex hoje não cabe nesse futebol porque ele não marca. Pô, mas tá de brincadeira, você joga a bola no pé do cara, o cara dribla um e dá um passo pra gol, velho. Do Valdívia, o Valdívia prende a bola de costas, do nada ele gira pra cá, gira pra lá e abre o campo pra ele e pronto. Imagina um cara desse jogando com esses Hendrick, Estevam, esses caras. Mas o Wilson fala que não tem nenhum time, é exagero, Wilson. Você tá arriscando De Bruyne, você tá arriscando o Modric no Real Madrid, você tá arriscando uma série... Mas por que que não tem mais? Mas tem. Essa é a questão. Mas como assim não tem? Existe. pergunto até pro Wilson. Ô Wilson, mas por que que não tem mais esse... Parou de nascer talento? Acabou os caras que sabem jogar de meia no Brasil? Morreu esse talento no Brasil? Não, no Brasil tem alguns. Por exemplo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O André, por exemplo. O André é um cara que ele é um volante com muito mais característica de meia do que qualquer outra coisa. só que ele joga de volante. O Arrascaeta é esse cara. O Veiga poderia ser mais esse cara, só que se a gente analisar o jogo do Veiga, ele é um privilegiado no Palmeiras, ele joga solto o Veiga. Ele aparece muito na ponta esquerda, se a gente analisar. Ele aparece com o arremate de fora da área, mas ele não tem a característica, o que falta no Veiga pra mim, que é o que ele assumiu que ele não faz. É segurar a bola, tomar um pouquinho mais de porrada, porque na hora que você segura a bola você atrai marcação, é o momento que você encaixa a passe. Se você, antecipa o teu passe antes de você chamar dois, três jogadores pra cima de você, porque o bom meia faz isso, você encaixa a passe, você acha espaço. Então, assim, é uma situação que eu fico pensando a respeito de prioridade mesmo. O Abel, cara, é muito claro, é prioridade em martelar, tipo assim, vamos explicar de uma forma objetiva, manga. O Abel, ele prefere macetar ali o adversário, o pessoal agora lá ele, né, macetar, mas enfim, ele prefere judiar do adversário com o mesmo golpe do que ter ali diversos golpes pra aplicar. Então, é como eu visualizo, então ele lateraliza o jogo, bate daquele jeito o jogo inteiro no adversário e uma hora o adversário abre o bico. Então, a prioridade do Palmeiras não é ter o Veiga como esse cara, eu acho que o Abel prefere, tá, acho, cruzar 10 vezes dentro da área bola do que dar a chance do Veiga errar 3 passes, porque pra ele achar um passo, até o Valdívio errava passes, é que ele acertava tantos passes que quando ele errava passava desapercebido, entendeu? É, porque ninguém acerta todas também, o driblador não dribla todas e acerta todos os dribles, o Ronaldinho Gaúcho errava muitas vezes, Neymar erra, mas só que a questão é fazer, porque uma que você faz e vai dentro é gol, um passo que você acerta é gol, e eu concordo muito com o André Luiz Gomes Camargo ali, que ele fala, pô, estão podando esse tipo de atleta na base, e eu acho que é isso, é isso, tipo assim, criou a cultura de, ah, no futebol moderno hoje não tem mais espaço, futebol moderno é o quê? É força física e intensidade, o cara tem que chegar, claro, você vai precisar agora de um cara que tem um bom passe, num cara, mas minimamente, o cara não precisa ser o cerebral, ele não precisa ser o cara que clareia a jogada, ele precisa o quê, Fernando? Acertar um passe de lateral, acertar um passe em profundidade, alguma coisa, um lançamento, e ter condição física de ir pra frente até a intermediária dos caras e voltar pra nossa intermediária, é isso, é isso que precisa. Por exemplo, o Procar tá falando do Rames, o Rames na Colômbia é outro jogador, o Rames no São Paulo não consegue ser titular na frente do Nicão, não tá muito aqui então o problema? Porque o cara sai daqui, joga contra o Brasil, joga bem, sai daqui, joga contra a Espanha, joga bem, não sei se jogou contra a Romênia, mas contra a Espanha você que jogou, contra o Brasil jogou, só que chega aqui e não consegue jogar no time do Carpini, não é uma coisa, parece uma coisa do futebol interno mesmo, mano, de como funciona aqui, não é mesmo? É, eu acredito que tá bastante entranhado aqui, mas é uma parada meio global, tá ligado? É uma parada meio global, mas existem alguns lugares ainda que o cara sabe entender qual que é a do jogador. Pô, você tem um Rames, pô, não vou nem entrar no mérito de comprometimento dele, tá? Tipo, ah, ele é descomprometido, compromissado e tal, nem vou entrar nessa parada, vou entrar no lance de qualidade, de bola, de jogar bola. Pô, você não pode pegar um Rames, com todo respeito, e botar o Rames pra marcar, irmão. Ah, não, você vai correr atrás do meia dos caras, tá, velho? Não dá. Então, Fernando, eu acho que essa mudança toda de tipo assim, agora todo mundo tem que jogar no futebol total, tem que fazer tudo, tem que ir pro ataque, nessa você mata a qualidade, você mata o cerebral, porque o cara vai deixar de ser cerebral pra ser mais participativo, pra fechar espaço, ele vai fechar espaço ao invés de ser o cara que pensa. É aquele lance, ô Manga, se o cara tem que ser bom em tudo, desse tal do futebol total do Palmeiras, ele não vai ser, é, ele não vai ser excelente em nada, ele vai ser médio em tudo, então assim, eu acredito que na engrenagem de equipe, se você tem um cara que é, vários caras que são médio em tudo, é melhor do que você ter dois, três excelentes, na cabeça do Palmeiras, na cabeça de algumas equipes aí, que pensam assim, ô Emerson tá falando, pessoal, tentei assistir lives estendidas aqui na Rochinha e não consegui, só aparecem os outros vídeos. Pessoal, lembrando aqui do YouTube, a gente já tá ao vivo na Rochinha, depois eu vou ter um bate-papo com vocês lá, separei o vídeo lá pra reagir com vocês, então Emerson, o que acontece é o seguinte, o meu computador tá desligado aqui, o que eu mexo lá na Rochinha, e vai subir três lives, que é a penúltima, essa de hoje, e a antepenúltima, então são três lives que faltam subir, é que lá eu preciso, lá eu tenho uma, é diferente, o que acontece, quem pega o ao vivo lá, não necessariamente ele fica como um arquivo de vídeo, eu que tenho que dar essa, subiu o arquivo, e eu não subi porque eu tô com o computador desligado, mas amanhã eu tô subindo a última, a antepenúltima e a de hoje, então vai ter lá, tem essa live hoje, tá, que eu vou separar pra lá daqui a pouco, separei o arquivo aqui que eu tinha prometido com vocês, pra reagir, pra gente trocar uma ideia, então peço muito pra quem tá aqui no YouTube, tá, e pra roxinha, tá, é twitch.tv barra nioqd, beleza, quem não tá lá ainda inscrito, né, quem não curtiu lá ainda, quer só curtir, tá, procura por nioqd, aí voltando, manga, só pra esse assunto aqui a gente passar por ele, é, por isso, tá, que eu, eu acho que, eu assim, não é que eu falo isso pra querer ver um propósito no que o Abel faz, a partir do momento que ele tem insistido em jogadores lateralizados, né, quando a gente fala isso, três zagueiros, dois alas, desce pra marcar com cinco, eu quero acreditar que ele tá fazendo isso pra poder jogar o Mundial de Clube de uma forma decente, porém, o nosso debate diário aqui nos pós-jogos, inclusive, externei pra vocês o quanto, de certa forma, fica insuportável esse debate, é os caras quererem ver magia nesse jogo, porque se a sua prioridade é atuar pelos corredores, é claro que dá pra fazer um ajuste, Manga, em, de repente, você ter mais o processo criativo ao lado de campo, o Manga dormiu, né, rapaziada? Ah, não, eu pensei que ele tinha congelado. Não, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo você falar. Eu pensei que tinha dado aquela congelada monstruosa lá, mas enfim, até perdi o que eu tava falando, mas eu creio que não é a prioridade de quem joga por corredor, né, eu acho que, por exemplo, quando o Palmeiras errei, é só parar pra pensar, bola na defesa, abre na lateral, estica a bola pra ponta, igual foi o gol contra o Flamengo, estica a bola pra ponta, na ponta vai pra área, você não vai ver, não vai ver estética. E aí, sabe o que eu ia te falar, Manga? Aí parece uma coisa nossa, né, tipo, do cara que é crítico do Abel. Não, eu fui assistir um canal do São Lourenço que ele analisa o Palmeiras exatamente assim, ele fala que não tem, Mário Benigni, quem quiser assistir, vai lá e assiste o canal dele que eles já estão fazendo umas análises do Palmeiras lá. Ele fala que o Palmeiras não tem um jogo estético, mas ele tem um jogo organizado. E aí que eu pergunto, há como fazer esse jogo organizado, estético? Eu acho que até tem, nesse ajuste que eu falei da Espanha. na ultrapassagem, faz o ponto ultrapassar. Pô, é simples a bola no meio, quer dizer, eu acho que é simples. Não vou falar que é simples porque não é simples, mas eu acho que é. A bola está no seu meio de ligação, o que tem que fazer, Manga? Você vai e solta a bola no lateral. Só que muitas vezes a gente faz ao contrário. Do nosso meio de ligação, primeiro que a gente nem sempre faz triangulação nas pontas. Às vezes é só dois, não três. A Espanha coloca três jogadores nas pontas. Essa é a diferença. São alocados três jogadores nas pontas. Palmeiras muitas vezes é dois, ele tem dificuldade de colocar três. Mas quando ele coloca três, quem faz essa ultrapassagem é o lateral. E aí o lateral, qual que é a prioridade dele do Mike? É chegar na linha de fundo e bater pra dentro da área. Não é chegar na linha de fundo, dar uma segurada aí no terço final, um toque pra trás, um drible. Eu acho que o Abel ele tinha que ajustar. E pra ajustar não cabe o Caio Paulista. A sua ideia tem que ser o Estevam, quanto antes. Tem que ser jogadores que te possibilita isso, o próprio Hendrik. que tá jogando agora meio que nessa função ali. Então, Mangão, eu vejo isso. Eu te pergunto, eu só não sei se há como fazer esse jogo de organização e tornar um jogo mais estético assim e gerar resultado, né? Que o torcedor quer ver título no final das contas, né? Ah, eu acho que tem como. Eu acho que tem... De novo, né? Eu aqui falando aqui na minha visão de torcedor. Eu acho que tem como. Porque até o meu pensamento é muito assim, Fernando. Eu acho que a organização ela cabe mais... Ela é mais necessária no movimento defensivo. Mais na hora de você defender. Eu acho que na hora de você ir pro ataque... Não tô dizendo pra ir tipo um bumba meu boi. Ai, vamos todo mundo e dane-se, tá ligado? Mas peraí, só mandar aqui um... Porra, força pro Douglas aqui, cara. Douglas Pires que tá com a gente aqui. Douglas, força pra você, pra sua família aí. E que Deus possa confortar vocês nesse momento aí. Aproveitar aqui, rapaziada, tá? Ô, Mago, não esquece que tava falando, não? Valeu, Douglas, tá? Tamo junto. Se você for lá pra Roxinha... Hoje eu fiz uma live falando sobre isso daqui. São não sobre esse tema, né? Mas um amigo falou que tava entrando pra esperar o pai dele a fazer uma cirurgia do coração. Então, isso aqui... No começo da live eu falei até daquilo que nos aproxima como erros, né? Isso daqui é uma situação que nos aproxima também no sentido de, né? Todos nós aqui... Ó, uma coisa que eu nem falei, né? Hoje foi um dia de luto, assim. Pode não parecer, às vezes, né? Porque eu entrei aqui não comentando, né? E eu perdi minha mãe ano passado, todo mundo sabe. E hoje é um bichinho, tudo bem, mas o papagaio da minha... da minha namorada tá há 30 anos com a família e também acabou morrendo, né? Então, assim, ô Douglas, é força. Não tô comparando, obviamente, as coisas, mas eu também perdi minha mãe. E eu sei o quanto é difícil, tá, Douglas? Um abraço aí. Tamo junto. Obrigado por compartilhar com a gente. Mesmo sabendo que é um momento de dor pra você, pode ter certeza que o legado que sua mãe deixou, ele é eterno, tá? Mas é isso, né? Hoje eu entrei aqui. Um dia triste, cara. É difícil, porque mesmo sendo... E olha que o papagaio não gostava de mim. O papagaio não gostava de mim. Eu tentei fazer amizade com ele todos esses anos. Não deu certo. Mas, assim, cara, é foda. É complicado e... Enfim. Um abraço aí, Douglas. Tamo junto. Vai lá, mano. Não sei se eu cortei a sua linha de raciocínio, mas só uma coisa. Talvez você até lembre através do que eu vou falar. A seleção da Espanha é o Cucurela, se eu não me engano, né? Aquele cabeludo lá que você falou que gasta 5 milhões de euros com o cabelo dele. 5 mil por mês ali. É, 5 mil. Eu falei milhões. 5 mil, 5 mil. Milhões é muito, né? Haja clear man aí pra... Mas, assim, exagero à parte, ele não fazia o terço final. Quem fazia era o Williams, né? Ali, acho que do lado esquerdo tava jogando o Williams. Então, é isso que a gente fala que às vezes falta. É soltar a bola ali naquele setor pro cara que tem mais capacidade pra fazer. Não toda hora, mas é fazer uma distribuição. porque tem jogo, ô Manga, que o Mike, cara... Tipo, sei uma coisa aqui. Vou fazer uma pergunta. Não posso esquecer. Por que que cruzamento exagerado pra dentro da área não causa problema de joelho no jogador e falta causa? Já pararam pra pensar nisso? Bater falta falam que não pode porque é um esforço repetitivo. O cara não pode treinar falta. Mas pra fazer essa execução de cruzamento todo dia, os caras devem treinar cruzamento também. Então, qual que é a diferença? Porque a falta é bola parada e o cruzamento tá em movimento. Porque é também jogada repetitiva. Aí você só pode ver que é desculpa pra não treinar falta, cara. Claro. Eu nunca vou engolir essa desculpa de que o cara não pode treinar falta por conta do CK e tal, porque vai dar lesão. É até bacana, né, que mais pra frente vai dar pra trocar essa ideia aqui com um cara que... Eu sei que você entende muito, mas vai ter um cara também pra dividir essa responsa aí. Mas assim, a gente não tá falando pra um cara que tá à beira da exaustão e lá bater 100 faltas. Vai pra um cara que tá em condição física ok, saiu de um treino, irmão, pega lá, bota um coletinho lá, pendura lá na trave e lá o coletinho, bota... Não precisa nem ficar com o goleiro, bota aquelas barreiras mesmo lá, velho, aquelas barreiras de metal lá e bate lá umas 50 faltas. Eu nunca vou aceitar que isso aí... Ah, isso aí colabora pra lesão do jogador e tal e não sei o quê. De fato. Mas enfim, o lateral chegar na linha de fundo nesse sistema com os pontos, Fernando, eu acho que ele tem que ser o elemento surpresa. Tem que ser uma vez ou outra, assim, tá ligado? Pô, do nada ali... Pô, olha o Mike. O Mike pintou na linha de fundo. Agora não toda hora o Mike na linha de fundo, o Mike na linha de fundo, o Mike na linha de fundo. Pô, você precisa ter um cara ali que tem a condição de fazer o diferente. De repente, você tem um ponto ali que nem o Estevam que você tem no banco, o cara vai pra linha de fundo e às vezes ele vai cortar pra dentro. Igual o Yamal fez. Pô, o Yamal só faltou entrar dentro do gol com a bola, velho. Porque os caras vinham nele, ele dava um tapinha aqui pro lado, tirava um drible. O que é um lateral se chega ali no lugar dele? O que um lateral faz? Primeiro drible que o cara deu, não precisa nem abrir muito espaço. Tome bola na área. Tome bola na área. O gol não teria saído porque o pênalti não teria acontecido. independentemente de ter sido o pênalti ou não. Se fosse um lateral, não teria acontecido aquele lance. Tem um lateral do Alain que eu não lembro se ele foi formado aqui pelo Internacional ou pelo Figueirense. Eu acho que foi pelo Internacional. Eu postei ele esses dias. Ele se chama Eric. Dá uma pesquisada nesse jogador, rapaziada. Ele é um lateral esquerdo com cara de camisa 10. Ele lembra um pouco o jeitão do Felipe dos anos 90 e início dos anos 2000. O Felipe é melhor que ele, mas ele lembra. Então, eu acredito que se é pra você fazer esse jogo de laterais, você tem que treinar o lateral também pra poder ser um cara mais híbrido, né? Com capacidade de drible, com capacidade também de fazer uma jogada diferente. Porque eu acho que dentro do que a gente vê nas reclamações do pós-jogo, por que a gente está tendo esse debate, rapaziada? Pra você entender que quando a maioria reclama que o Palmeiras não joga nada, então a gente tem que ir a fundo e entender o que é não jogar nada. Falta um jogo agradável? Porque se ganha de 5 a 1 e existem... Então, a gente precisa debater futebol. É isso. Não ficar toda hora falando ah, não joga nada porque o Abel escolhe o John John. Eu acho isso daí muito simples, mano. Não é verdade? Sim, sim. E é bom que você tocou nesse ponto porque, assim, é um bate-papo que vai além da parada Palmeiras, tá ligado? Tipo assim, pô, eu sei que o Palmeiras do jeito que tá conquista número adoidado, até porque o Abel ele é o cara maníaco por número e resultado. Então, se ele tiver que botar o Hendrick de quarto zagueiro e isso na cabeça dele for garantir a nossa vitória por 1 a 0 com gol do Murilo de cabeça ele vai fazer isso. E beleza. Ele tá lá pra tomar as decisões mesmo. Então, essa discussão ela transcende o Palmeiras, tá? O lance do meia, o lance de você jogar da liberdade pros pontos porque não é só o Palmeiras que faz isso. tem muito time aí também que joga de maneira robótica, parou de dar liberdade pros jogadores jogarem e tudo mais com essa esse lance de ah, vamos copiar tudo que é da Europa. Eu sempre achei balela, sabe, Fernando? Eu sempre achei balela quando o treinador falava pô, o Brasil não pode copiar assim tudo. Eu falava ah, vocês estão com medo dos caras que estão modernizando a coisa. Mas hoje eu enxergo de maneira diferente. Hoje eu acho que realmente esses caras tinham um pouco de razão no que eles falavam. A gente não pode cortar o principal do futebol brasileiro. Eu tava trocando ideia com a minha esposa aqui outro dia assistindo o jogo da seleção. Eu falei, ah lá, o Brasil, cara, o diferencial do Brasil é esse, é o individualismo, é o improviso, é o drible, é o cara que chega lá e faz uma coisa que ninguém tá esperando. Então não dá pra você mecanizar esse cara, não dá pra você matar esse cara, não dá pra matar os meias, velho. Matar o meia e criar só volante box to box. Agora só tem volante. É só volante que chega na área e volta. Ou então, se ele não é volante, ele é meio atacante, que é o cara que entra na área e finaliza, ele não pensa mais o jogo. Tipo o Veiga. Tipo o Veiga. O Veiga não é pensador de jogo. O Veiga é pra pegar, pra entrar na área e bater pro gol. E teve mais dois que fez sucesso, não sucesso. O outro lá que a gente tava querendo contratar, o Cauli. O Cauli é isso aí. O Vina, era isso daí, do Ceará. O que joga no Fortaleza lá, cara, que jogou no Internacional, enfim, qual que é o nome dele, cara? Que é atacante, mas tem mais... Galhardo? Desculpa. É Galhardo? Isso. Galhardo é isso. Então assim, hoje se fala muito mais nesse cara de chegada. E aí, rapaziada, quando vai analisar o porquê não joga, o porquê devia jogar mais, é essa parada que a gente tem que debater. Porque se fica tudo em cima da escolha do Abel, parece que, ah, se mudar a escolha... Não. Acho que não é só mudar a escolha. Porque muitas vezes alguns outros jogadores jogam dentro da mesma engrenagem. Então a gente precisa entender a engrenagem. Qual que é a engrenagem que o Palmeiras atua dentro de campo? Como que faz o Palmeiras... Como que faz o Palmeiras as execuções... Aliás, como são as execuções que o Palmeiras faz através da ideia do Abel? Porque senão fica um puta papo chato da gente, tipo, querer que o Palmeiras faça uma coisa baseado só em ideia do Abel. Parece que não joga porque é só por conta da ideia do Abel. Não, não é só por conta da ideia do Abel. Você quer ver uma coisa? Por que ninguém está falando do Gustavo Gomes? Ainda. A gente pode concluir duas coisas. Ou o Lua está bem na função dentro dessa engrenagem ou não vieram jogos decisivos ainda e os adversários são mais fáceis. Mas, sendo bem sincero, um crítico do Lua, ele está bem. Até agora ele está bem. Pode chegar aí um jogo decisivo na final e ele não ir bem e voltar ao debate. Só que ele entrou para fazer a função dentro da engrenagem. Não para fazer nada diferente. E a mesma coisa que a gente fala na ausência do Mike. Palmeiras sentiu a ausência do Mike no Campeonato Paulista? Eu acho que não. Senão teria perdido o jogo. Eu acho que não sentiu a ausência do Mike. Pelo contrário, eu acho que deu até para conversar se em alguns aspectos não melhorou o time sem dois laterais. Então, são essas coisas que eu acho que a gente tem que trazer e assistir, convidar para, porra, vamos prestar atenção mesmo no jogo. Tipo, eu sei que nem todo mundo gosta, tá? Depois que a nossa vida virou duas, três, quatro, cinco telas, não necessariamente a gente quer olhar para um jogo hoje. Por exemplo, eu até faço uma meia-culpa. Antes eu assisti o jogo aqui anotando quase tudo. Então, a gente vinha para um pós-jogo e falava assim, ó, no minuto tal, aconteceu isso, 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 repara no minuto tal, 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 Eu fui perdendo também um pouco do saco de fazer isso, de ficar pranchetando um jogo de futebol. Não é legal chegar na hora do jogo e ficar analisando tudo. Mas, para a gente chegar aqui com conclusões e ter bons debates, eu acho que tem que tratar dessa forma. Então, o problema, por exemplo, do jogo estético do Palmeiras que muita gente reclama, pode estar dentro da engrenagem de jogo do Palmeiras e decisões de como o Palmeiras atou. E o motorista falando uma coisa aqui, eu discordo um pouco, por isso que eu deixei aqui também. Que é legal a gente ter um comentário que a gente concorda e discorda. O Abel, para mim, não consegue extrair o melhor da molecada da base. É uma afronta ele colocar o Hendrick para ser babado rocha. Isso eu acho legal, isso eu concordo com você. mas não é que eu acho que ele não sabe extrair manga. Eu acho que é aquela coisa que eu me estressei na live, na última live. Quem não assistiu, pega o ponto que eu fiquei bravo. É muito fácil pegar o ponto que eu fiquei bravo. Pega o negocinho, vê quando eu ficar com a cara de louco, aí você vai achar lá o ponto que eu fiquei louco. É aquilo ali que é o problema. É aquilo ali que é o problema. Eu nunca vai entrar na minha cabeça de que, tá, manga, de verdade mesmo, que o Abel quis o Caio Paulista. É um exemplo, Caio. Para não ficar no mesmo exemplo do Caio. Ah, o Abel que pediu o Breno do Juventude na época. Depois ele se apaixonou pelo Breno, mas não foi ele que pediu. Então, dentro daquilo que a gente se estressou ali, a gente precisa cobrar a qualificação. Por exemplo, sai o Hendrik, jogador de milhões aí para o Real Madrid e pode se tornar o maior jogador do mundo nas próximas temporadas. Aí a nossa reposição, com todo respeito, é o Caleb, sei lá, qualquer jogador aleatório, não precisa ser um jogador da função. Aí fica difícil, né? É aquilo que fez eu me estressar, eu nem vou entrar nesse assunto se eu me estresse de novo, é como a gente forma e vende e como a gente compra. Quem a gente compra? Entendeu? É papo assim, manga, sai o... Ainda bem que ele nem fechou aí, não sei onde foi o Gregory, onde ele tá jogando, tá jogando aí nesses times aí da série A, quem comprou o Gregory, quem fez a loucura. Mas aí sai o Hendrik, veio o Gregory, que tava no Inter de Miami é um volante. A gente quer esperar a mesma coisa do Gregory que a gente vê no Hendrik. Ou então o próprio Lázaro também serve, vai? Não, uma parcela das coisas é isso que você tá falando, sim. Comprar o jogador que é meia boca pra entrar no time do Palmeiras e a gente esperar que ele vá... Porque ele vai render muito mais. Mas outra parte realmente é que o Abel, se ele tiver que sacrificar o talento de um moleque pra um bem maior, que o bem maior o que que é? É na cabeça dele a ideia do Palmeiras ganhar. Do Palmeiras ganhar. Se ele tiver que colocar o Hendrik pra marcar lateral e na cabeça dele isso for garantir com que a gente não tome gol, é isso que ele vai fazer. Então tem também o lado da ideia de jogo do Abel, de como o Abel pensa futebol. O Abel, ele já falou que ele faz o que ele acredita ser melhor pra equipa. E se pra ele, naquele jogo, o melhor pra equipa for colocar o Hendrik pra marcar, ele vai fazer. Só que aí eu nunca vou concordar com ele. Aí eu nunca vou concordar com ele. Óbvio que eu quero que dê certo e que ele ganhe. Isso é outra história, né? Eu não vou entrar nessa discussão babaca. Ah, mas você vai comemorar então se ganhar. Ah, claro que eu vou comemorar, porra. Mas só que pra mim, um cara que é talentoso não pode nunca, nunca fazer uma função que não privilegie o talento dele. Que não privilegie o talento dele. Pra marcar, pra fazer qualquer outra função, tu põe outro cara. Se você não tem outro cara, você tem que jogar de outra forma, então. Você tem que privilegiar o talento daquele cara que tá lá. É isso. E já aproveitando aqui, porque o Wilson fala pro Manga, mas e se esse jogo bonito tirasse a força do time, você estaria de acordo em aceitar mais derrotas por consequência do jogar bonito? É que assim, ficou a frase jogar bonito, mas não é o jogar bonito. Não é só jogar bonito. É você privilegiar o talento algumas vezes. Até porque a forma como a gente joga hoje não existe a garantia de 100% das vitórias. a gente perde muito pouco, a gente perde muito pouco, é fato. Mas não existe uma certeza de que se a gente desse mais liberdade e condição pra quem tem talento jogar, que a gente perderia muito mais e ganharia muito menos. A gente não tem essa certeza. Então, não se trata muitas vezes de, pô, você quer o jogo bonito ao invés do jogo físico. Cara, eu quero que o cara que tenha talento tenha liberdade pra disseminar o talento dele dentro de campo. Pra poder usar o talento dele dentro de campo. Acho que é mais isso do que você podar esses caras. A gente assistiu esse jogo Brasil e Espanha, você vê esse moleque jogando bola, porra, eu falo, pô, não é possível. O Estevão não é menos jogador que esse Yamal. Não sei, hoje o Yamal tá mais pronto, eu sei disso. Mas tipo assim, pô, o Estevão é outro craque que tava aí. O Hendrik era um craque do caramba, nós usamos o Henrik por quanto tempo, Fernando? Um ano? E olha lá. Mas, ô, Amanda, quando você fala da questão dos craques e a projeção, até pra explicar isso pro pessoal onde eu me estressei lá, quem for assistir a última live, vai nesse trecho. A projeção de busca obriga, no meu ponto de vista, Amanda, obriga o treinador a ter que pensar pela qualidade que é o que você tá pedindo. Que é o que você pede. Não é tipo necessariamente jogar bonito, mas é priorizar a qualidade. Esse aqui, eu lembro, uma das nossas lives de mercado, antigas, antigas. O Palmeiras falava que tinha que buscar jogadores em projeção de venda. Eu lembro como se fosse hoje. O Abel já tava aí no Palmeiras, eu falei desse jogador aqui que é o Matheo Retegui, que é jogador hoje, ele tem dupla nacionalidade, ele nasceu na Argentina, mas ele é italiano, ele é da seleção da Itália. Eu falei desse jogador na época, ele tinha 21 pra 22. Quem levou foi o Gênua. Hoje ele tem 24 anos. o Palmeiras que tinha que ter buscado esse cara, não o Gênua. Não dá pra perder jogador pro Gênua, e eu explico muito fácil aqui pra vocês porquê. Porque hoje o Palmeiras vale mais que o Gênua no mercado. Ponto. Ah, mas foi... Não, ponto. Vale mais que o Gênua. Então, se ele vem pro Palmeiras, ele certamente teria saído aí pra um time maior que o Gênua. Agora, o Gênua pegou ele pra poder vender pro maior. E hoje ele é jogador de seleção. Inclusive, na seleção da Itália, dá pra fazer um programa sobre isso, manga. O treinador da seleção da Itália, meses atrás, ele falou que o que a Itália precisava era de jogadores que não jogavam confident e entre outros jogos. Tipo, basicamente, não foi exatamente assim que ele falou, mas ele falou que ele precisa do jogador que quer ser protagonista jogando bola, Hendrick. Eu acho que o Hendrick joga FIFA, joga COD, mas a paixão dele pelo futebol fala mais alto. E é isso que o jogador tem que ter. Quando ele vai jogar num time como o Palmeiras, que foi a hora que eu me estressei, ah, mas eu quero jogar no Real Madrid. Beleza, Hendrick. Mano, você vai voltar um dia, mas não podemos deixar isso acontecer com o Estevam. E se acontecer com o Estevam, então o Luiz Guilherme não pode acontecer, que foi a hora que eu fiquei puto na live. Então, manga, quando a gente busca qualidade que nem o Flamengo faz, o treinador pode cagar à vontade, que ainda assim vai ter qualidade ali, pelo menos, entendeu? Por mais que o treinador queira atrapalhar, ainda assim não é uma verdadeira catástrofe, porque você pega o Flamengo ano passado, não doeu nada, mas foi uma vergonha? Dá para discutir se foi uma vergonha ou não. Mas não foi uma catástrofe. O Flamengo não ficou perto de rebaixamento, não ganhou nada. Então, a expectativa do Flamengo é lá em cima. Agora, se a gente, é simples, pessoal, sem querer desfazer de jogador A ou B, mas se a gente tivesse mais qualidade, ano após ano aumentando a qualidade, a gente pode ficar mais tranquilo numa eventual saída do Abel. Quanto menos a gente pensar em qualidade, o próximo treinador vai ficar muito longe do Abel. Por quê? Porque ele vai ter que desenvolver um trabalho do zero, fazendo com que o que não tem de qualidade compense no trabalho que ele executa. Então, assim, essa é a parada. A nossa busca é ridícula. Ela acerta em jogadores como o Aníbal, mas ela erra muito também. Ela se deixa levar pelas indicações dos mesmos empresários. E o Palmeiras, ele precisa ter a capacidade de ter a busca, autonomia de busca. Como que pode a gente não ter essa autonomia? Porque eu não acho que tem. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa atuação no mercado como do jeito que o Real Madrid vem e escolhe o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. A gente tem que escolher o melhor. A gente não pode ficar escolhendo o jogador que vem da indicação do mesmo empresário. Pô, legal você ter um, dois jogadores do mesmo empresário. Não pode ter seis, sete. E você não pode ter nos últimos dez anos 40, 50 jogadores do que passar... 40 não, não chega a tudo isso, mas 20 e poucos jogadores que passaram no mesmo empresário. Não existe. É, a não ser que tenham passado o Estevão, que tenham passado o Hendricks, que tenham passado etc. Vários craques, né? Pô, se o empresário tem quatro jogadores muito bons e eles estão no Palmeiras, pô, bacana. Traga mais se você tiver mais craques. Queremos mais. Mas agora não dá para você fazer negócio só porque você tem parceria com aquele empresário, relacionamento fácil com aquele empresário em detrimento da qualidade, né? E essa... Até a ideia de jogo também fica refém disso, Fernando, porque muitas vezes a gente vê o Abel explicando lá e eu já vi vários caras explicando, pô, se você está... Se o time dos caras está defendendo com cinco, eu ataco com seis aqui, tá vendo? Eu tenho essas peças para atacar com seis. Mas, porra... Tipo assim, se você tiver um... Um Yamal... É que o Yamal é o nome do momento, tá? Por isso que eu estou usando, porque acabou de jogar muita bola. Mas se você tem um Estevão ali do lado, necessariamente você não vai precisar de seis para atacar, porque na hora que o Estevão der um drible e sair de um, vai abrir espaço para outro entrar e você não precisa... Ah, eles defendem com cinco, eu vou atacar com seis. Eu vou atacar com sete aqui porque eu preciso gerar superioridade. Se você tiver um cara que faz o drible, o drible quebra qualquer... Qualquer barreira numérica, velho. Eu penso assim, pelo menos. O drible que o cara dá, ele quebra qualquer sistema defensivo. O cara pode estar defendendo com cinco. E você atacando com três. Se os seus três que estão atacando têm qualidade para driblar, na hora que o cara der um drible, abre um espaço. E aí, toma. Quero ver os cinco dos caras correndo todo mundo errado. Às vezes, não é só drible, sabia? Não, não é só drible. Não, sim. Mas o que a gente vê de jogadores que, pô, é uma defesa mais baixa, a dificuldade que os caras têm de finalizar, de baixar a cabeça e finalizar em cima da zaga é incrível. Quando muitas vezes você, pô, você tem um três dedo ali, você tem ali outros recursos, né? Então, quando você tem um jogador qualificado, você pega o próprio Estevão, você sabe, cara, se você der para o Estevão minutagem futuramente, ele vai te entregar uma coisa diferente do Breno Lopes, com todo respeito ao Breno Lopes. O Breno Lopes, ele pode, em algum momento, te entregar uma frequência, um nível de atuação médio. Beleza. Para o Abel, ok. Mas o Estevão, no longo prazo, ele vai te entregar algo diferente. Essa aqui é a pauta, né? Do jogador diferente. E na hora que você busca, com todo respeito, cara, com todo respeito, você vai buscar jogador, é muito bonito o que o Palmeiras mostra para o torcedor, né? É até um método, parece que de inclusão do atleta, mas o cara pronto, cara. Porra, não dá mais, entendeu? A gente está falando isso, galera, porque a gente está batendo na porta do Mundial de Clubes. Eu não sei se chega nem jogador mais até lá, até o Mundial. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Se chegar, é pouco. Se chegar, bota aí dois jogadores até lá. E me parece que o Abel vai levar o time que, não o time todo, né? Mas vai levar ali boa parte dos jogadores que conduziram até aqui. Então, cara, é um Mundial que, assim, não é um Mundial, é um Super Mundial de Clubes. Eu acho que discutir como a gente... Outra coisa, no mundo árabe, não é à toa que o Al-Hilal, o Al-Hilal já era um puta de um time. Ele conquistou essa sequência de vitórias absurdas, 28, 29, sei lá quantas foi, trouxe um treinador bom, que é o Jorge Jesus, e melhorou aquilo que já era muito bom. Se você pegar o time do Al-Hilal lá atrás, de Ovinco, Carrige, o Gomis, já era um time muito bom. Quando veio a injeção de receita, aí você está falando que os caras trouxeram o Neymar, que não está jogando, ok? O Malcom, os caras tem um excelente, já tinha um excelente volante que era o Mohamed Kano, aí trouxeram o centroavante lá, que sempre me foge o nome lá, que jogou no, se eu não me engano, no Newcastle, um bom jogador lá, grandão lá, joga o... Ai, como é que chama? Que é bem centroavantão, o nove deles lá. Esqueci o nome deles, mas o pessoal vai... Certeza que o Wilson aí, que entende muito de futebol, vai falar aí de cara o nome dele. Eles melhoraram o processo de time que já era muito bom. Não, eles tinham o Marega e trouxeram o Mitrovic. Obrigado, o Henrico aí. Trouxeram o Mitrovic. Então, assim, não é à toa, Manga, que o time ficou. Não é pelo Jorge Jesus. Já era normal para o Aurilau ganhar muito mais jogos do que perder. Só que você pega um Aurilau, que já era um puta de um time, e montou um time muito melhor. E eu sei hoje, por Palmeiras, por Flamengo, dos últimos mundiais. O Flamengo, o Aurilau, o Palmeiras jogou com o Awali. Mas eu sei por Palmeiras e por Flamengo, pelos últimos mundiais, que o Aurilau, no futebol brasileiro, ficaria top 3, top 4. O Aurilau é melhor que o Atlético Mineiro. Então, a gente pode falar assim, o Aurilau, se jogar com o Palmeiras seis vezes no ano, a gente vai, sei lá, ganhar três, empatar duas e perder uma. Ou, até, de repente, ganhar duas, perder duas. Flamengo, mesma coisa. Seria terceiro lugar. E se não buscasse título de campeonato brasileiro? Aí, muita gente vai falar assim, mas é dinheiro. É mais ou menos. Porque, se você parar para pensar, por que o Al Nasser, com o Cristiano Ronaldo, Talisky, etc., não foi tão sólido? Por que o time do Benzema não conseguiu a mesma coisa? Por que o time do Firmino lá não conseguiu a mesma coisa? Enfim, que é o Itihá e o Itifá, que eu acho, não lembro o nome do outro. Então, por que que só o Ken... Porque eles já têm um processo de gestão bom, então, o que falta para o Palmeiras é... O Cícero Souza, ele vinha... De verdade, vocês que são fãs do Cícero Souza, eu admiro vocês, mas graças a Deus esse maluco que saiu do Palmeiras. Ele pode ser muito bom no processo de gestão de negócio, de business, mas na compra de jogador é um horroroso. É um horroroso, igual o nosso diretor de futebol aí. Ele pode ser muito bom e outras coisas, mas para comprar jogador ele é horroroso. Os dois, Zomanga. Vai lá. É, mano, a gente tem uma base sólida, né, tipo, de estrutura de time. Mas falta... É o debate que a gente sempre tem. Eu acho que daria para colocar mais qualidade, falta mais qualidade e a gente poderia privilegiar a qualidade. Mas só que é foda quando você vai abrir esse discurso, porque você acaba caindo na parada dos resultados do Abel, de que o Abel entrega muito resultado, aí você fala... Eu sei que o Wilson até falou aqui, ele falou, pô, eu fiz a pergunta para gerar debate, manga. Não, e de fato, de fato. Mas muita gente cai nessa... nessa encruzilhada, tipo assim, pô, mas você prefere jogar bonito ou ter os resultados? Como se um fosse oposto ao outro, como se você não conseguisse resultados se você tivesse mais qualidade, tá ligado? e a gente fica nessa eterna discussão. Mas eu concordo que a gente poderia ter muito mais qualidade e fica sim um receio de quando isso acabar, quando o Abel sair, qualquer outra coisa do tipo, em que parâmetro a gente vai estar, né? Porque fato é, hoje, que o Palmeiras, sem o Abel Ferreira, se torna um time comum. Não sei se muita gente vai gostar disso, mas a realidade é essa. Mas é a realidade, é a realidade, não tem nem o que gostar, a gente pode debater, mas é bem real pra mim, o Cícero, o Cícero tem que acertar também, acertou também, no Richard Rios, em outros jogadores, mas errou. E ah, o Cícero não comprava jogador, alguns estão falando, não, comprava jogador. O Murilo é um exemplo, ele também participava ali, de certa forma, após a saída do Matos, há uma descentralização dessa questão da busca, não passa mais só por um cara, passa por alguns, enfim, rapaziada, pedi pra quem não deixou o like, deixar o like, vamos pra roxinha, eu espero vocês chegar lá, já tem uma galera lá também, quem não conhece lá, por exemplo, aqui é um comentário do Wanderson, ele tá por lá, quando aparece esse ícone ali do lado do nome, tá aqui embaixo, vou colocar aqui pra vocês, quando aparece esse ícone, é o pessoal que tá direto lá, então peço pra quem ainda não é inscrito, somos 16 mil pessoas lá já, peço pra você, 16.100 pessoas, peço pra você também conhecer, e lembrando mais uma vez, que é parceira nossa aqui, a Crossover Suplementos, beleza? Quem não conhece a Cros ainda, conheça a Crossover Suplementos, que é a nossa parceira aqui no canal, em algum momento eu vou falar alguma coisinha lá, na roxinha, a gente vai trocar uma ideia geral lá, de outros temas, então peço aí, quem quiser assistir, quem não tiver com sono, cola lá junto com a gente, tá? twitch.tv.noqd, Crossover Suplementos, você ganha 10% de desconto, com o cupom NOQD, e tá, o link tá na descrição, pra você conhecer o site, da Crossover Suplementos, um abraço pro Wagner, que ele falou, se ganhar o Paulista, o time está perfeito para o Mundial, para a direção, ô Wagner, para a direção, eu creio que sim, para a direção, eu creio que sim, porque é aquela coisa, o título, né, ele, não é que ele conduz, ele, de certa forma, traz uma ideia, peraí, deu errado aqui a nossa capinha, deixa eu arrumar aqui, rapaziada, peraí, deixa eu só agirar. O Palmeiras já tá pronto, pro Mundial, pra direção, já faz tempo, que o Palmeiras tá pronto, pro Mundial, pra direção, ah, pois é, a continuidade do trabalho, os resultados, que vem entregando, o Palmeiras vai pro Mundial, dessa forma, podem escrever, o que eu tô falando, o Palmeiras vai pro Mundial, em cima desse trabalho, velho, o grande trunfo do Palmeiras, não vai ser um time, com atleta, A, B ou C, é o trabalho, os caras vão com o trabalho, se der a Deus, se não der, não deu, e a gente já sabe, que assim não dá. E não, e pra finalizar, pra pessoal, a gente continua na roxinha, se chegar jogador pro Mundial de clubes, e tomar a titularidade, eu arrisco dizer que no máximo um, ou seja, o time do Mundial é esse time, eu tenho certeza, eu ainda tô sendo bonzinho, de falar, ó, de repente vai chegar mais um jogador, até lá, e vai ser titular, mas eu acredito de verdade, que esse é o time pro Mundial, o time do Palmeiras é esse aí, penso eu, tá, rapaziada, conto com vocês, tô separando a live aqui, então não esquece, deixa o like aqui do YouTube, quem for pra lá, twitch.tv barra nioqud, te aguardo, pessoal do YouTube. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintal